E sejam muito bem-vindos à primeira rodada, olha quem tá aí comigo, Firezinho, Firezinho, primeira rodada do nosso pré-compeonato Spook aqui na mesa Fingolfin, né, um elfo lendário aí do Senhor dos Anéis, mas que não está jogando do Senhor dos Anéis, está jogando de homo, tá? Nós temos Blue Man Dude, né, com Mary e Pipim, né, que é o comandante... Me surpreendeu, me surpreendeu, Mary e Pipim me surpreendeu. Eles são secundários do Sam e Frodo? Eles são secundários do Sam e Frodo. Boa, nós temos o Remort com Ulalek, gostei de ver o Drazizão aqui no pré-compeonato, e por último aí já conhecido, né, o nosso querido Sankirtana Dharma, com o seu playmatch maravilhoso ali da Bocê e Ju de Kamigawa Neon Dynasty, vindo de buracos, né, junto com o antecedente aí, o background Folk Hero, que é, reconhecidamente aí também um dos decks aí mais requisitados do pré-compeonato. Olha aí, ó, temos uma nova inscrição, meu querido Noroeste Tamuju, Noruega, Noroeste, Noroeste, eu fui tentar ler pela tela aqui e não consegui, né, vocês perceberam que eu preciso, eu, cara, eu preciso mudar esse texto aqui que tá, esse roxo não tá me ajudando, tá ligado? Mas enfim, rapaziada, queria muito agradecer aí o Noroega que chegou na comunidade recentemente, mano, já tá aí, participou do mesão de comando dessa semana, inclusive com os apoiadores que, no dia que esse vídeo estiver indo ao ar no YouTube, você já foi esse mesão pro YouTube também, então vocês podem assistir lá. Noroeste, pô, Noroeste é o seu novo apelido agora, ô Flávio, é isso. Ó, o Professor Rakdos tá aí também, boa noite também na Twitch com a gente, tá assistindo, e também jogando e transmitiu, se eu não me engano, acho que é a partida dele essa semana, né, se eu não estou enganado. E é isso, Farizinho. O Professor Rakdos tá jogando de Satya, né? De Satya, que é o meu deck, assim, um dos meus decks favoritos desse ano. Se vocês não viram ainda o meu vídeo, junto com o Brasoloto, né, do Preconauta, que a gente analisou aí os decks, nossos decks favoritos do ano, analisando todos os Precons do ano e nossos decks favoritos, dá uma olhadinha lá depois, mas Satya, sem dúvida, ficou ali no meu Top 3. E, mano, é isso, em breve traremos mais novidades aí, né, quem sabe mais colaborações. E, ó, vamos começar aqui, Farizinho, porque o Fingolfin já deu o seu primeiro down ali, que pôr a mão com sete cartas mesmo, né, acho que ali só o Remorte, que muligou pra seis, né? É. Aparentemente. Vamos ver se isso não atrapalha muito ele. É porque, cara... Não porque essa aposada da Twitch, de dar o seu palpite na Firebat, né? Exatamente, já tá rolando aí, ó. Brenei, boa noite, seja muito bem-vindo. O Bluesman Dude, né, começou ali com um terreno que... Uma Fortified Village, que gera a verde e branca, e ele mostrou um terreno da mão, uma floresta, pra entrar em pé. Só que ele não fez nada, já passou. Será que ele tá passando com, sei lá, um theft of exile aí aberto, de repente, com medo de alguém já fazer um turno 1, alguma coisa muito forte? Turno 1 não tem nada tão forte que eu sei. É, no pré-con é bem difícil, né? Acho que o mais forte do pré-con é turno 1, só o Ring, né? É, ou o nosso Bluesman Dude ali fazer um turno 1, Birds, né? É, tem Birds of Paradise nesse deck, né? Tem Birds of Paradise nesse deck de Saint Frodo. Bom, nesse deck aí que tu é especialista, né, Firezinho? Pô, você te caba-raba esse deck. Mas não tá jogando com ele, né? Eu vi, não, eu não tô jogando com ele, não. Tô jogando com a coisa mais linda do mundo, gente. A Pan Plaza. É isso. Pô, finalmente, né, Firezinho? A segunda, porque a primeira é a segunda, porque a primeira é guichate, gente. Finalmente, né, você... Tudo bem que você, cara, tem jogado muito aí com o seu Saint Frodo, mas, pô, tinha que participar de um pré-copenato de dinossauros, né? Senão, pô... Óbvio, né? Não, a ideia era vir com outro deck. Não era nem com o de dinossauro. É, tô ligado, tô ligado, tô ligado, na verdade. Eu ia vir com o Rainy and Cat Talks, que é o deck de Secret Lair, que a Wizards lançou de re-série. Aham. Eu falei assim, poxa, eu tenho bastante coisa nesse deck, mas, pô, pra arrumar o resto vai ser chato. Eu vou botar a coisa de dinossauro mesmo, só falta, tipo, umas 11 cartas pra fechar o deck? Então, tô tranquilo. Aham. Rapaziada do chat aí, manda pra mim o recado pra eu saber se o áudio do Firezinho tá bom, tá, gente? Pra ver se tá alto o suficiente. Por favor, por favor. Caraca, alguma coisa aconteceu na mesa do Fingolf ali que fez-se a luz, né? O negócio veio agora com brilho. O nosso amigo Blumen fez ali o porco de competição, né? Aham. Price Pig, que tem a seguinte habilidade. Toda vez que ele ganha vida, ele põe o marcador de laço no Price Pig, né? Uhum. Ele pode tirar três marcadores de laço do porco. E desvirar. E desvirar ele. Boa. Então, ali, ó, a forma de ganhar vida e gerar mano ali, muito boa. Muito boa, rapaz. O rampzinho não foi a... Como é que fala o nome? Não foi a Burgs, mas foi um rampzinho de custo 2 bom ali. Aqui quase todo mundo tá conseguindo rampar, né? O Remort também fez o Talismã. Vamos ver se o Dharma vai conseguir rampar e não sair muito atrás do jogo, porque o Fingolf na volta, ele pode estourar esse Expedition Map. O Expedition Map, ele é o que rampa? Não, ah, é o que bota na mão, né? Não, é, bota na mão. É, é porque ele busca qualquer terreno, né? Ou aquele outro que rampa, que bota na mesa virada, é um terreno básico, pode crer. E pra esse deck da Omo, normalmente, quer buscar terreno. A gente que jogou com a Omo essa semana, foi um deck que, assim, eu tô muito na expectativa de ver rodar bem, né? É, porque, pelo que o pessoal tem falado, é um deck que ele, quando roda bem, ele é incrível, né? Mas, quando não roda bem, ele é meio que um nada, nada, nada e não faz nada. É. Fez ali, botou o marcador de tudo na Omo, e, provavelmente, botou o marcador de tudo na ilha dele também. Na ilha também, exato. É, uma varia de todas as criaturas, tanto o terreno quanto a ilha. Eu queria passar um recado, antes de mais nada, muito importante pra galera que tá chegando, tá? É, essa edição do pré-compeonato, a gente chamou carinhosamente de pré-compeonato Spook, aí, em homenagem à Duskmore, né? A coleção que foi lançada agora, recentemente. Cara, ela tá com apoiadores muito bacanas que entraram, né? Com premiações muito legais. Tanto pra galera, né? Que vai ter a boa colocação, quanto pra galera que não vai se classificar, mas a gente vai ter sorteios especiais pra essa galera. Então, queria agradecer muito, desde já, a Barão Geek House. E lembrar pra galera, né, muito importante recadinho, tá? Que, é, durante o pré-compeonato, nós teremos um código de desconto lá na Barão. Então, vocês podem utilizar o código PLANINALTA, tá? Eu vou deixar, o link tá aí na descrição, certinho, pro site deles. O código tá aí também, pra vocês comprarem aí, é, cartas avulsas de Magic com 5% de desconto. Então, tu quer dar aquele seu tapinha, né, no pré-com, comprou. Eu, por exemplo, olha aqui, ó, Farizinho. Ó, eu tô mostrando pra galera aqui o meu querido Winter, que é a carta que eu mais reitiei, uma das cartas que eu mais reitiei na história dos pre-cons. E agora é a minha mais nova febre. Eu quero jogar com esse cara todo dia. E, em breve, vou trazer no canal o Guia de Upgrades do Winter pra galera também, porque eu já tô com o deck, cara, tô com o deck aberto aqui, Farizinho. Várias cartas, várias ideias aqui. Mano, mano, esse deck aqui... É, eu hypei com o Winter, não, confesso. Mas, por falar em Guia de Upgrades, Thiago, o que vai ter de Guia de Upgrades também pra galera? O que o quê? O que vai ter também de Guia de Upgrades que você ficou devendo pra galera e você vai ter um assinado por missão? Guia de Upgrades, eu acho que era o... Não sei se é isso, né? Mas era... Pera, Guia de Upgrades? É, Thiago. Não é um deck de comanda que não veio? Não, não, não. Também, também, também. Não, esse aí eu já até desisti, Farizinho. Mas fala aí, o Guia de Upgrades é do... O Guia de Upgrades da Pantulasa. Ai, sim, pô. Em breve, se tudo der certo, o Guia de Upgrades da Pantulasa. Estou... Ó, isso aí não me cobrem. Cobrem é o Farizinho, que o Farizinho falou que vai fazer um Guia de Upgrades maneiro pra Pantulasa. Ele que é, né, um exímio, né, conhecedor de dinossauros. Assim, é o Guia de Upgrades com a minha cara. Entendeu? Então, tipo, tem peças e coisas do deck. Entendeu? Ó, queria agradecer ao Pirata Ninja pelo follow. Seja muito bem-vindo, queridão. Se você está assistindo no YouTube e não é inscrito ou inscrita, faça igual o Pirata Ninja. Se inscreva aqui no canal no YouTube, é muito importante pro nosso trabalho. Se já é inscrito ou inscrita, dá um pulinho lá na twitch.tv barra de Aeroplay Nauta e segue a gente lá também depois. Valeu, Pirata. Tamo junto. Tamo junto. Eu queria fazer uma cobrança do Bonnard. Ixi, fala. Se ele estiver no Apoia-se no Tia, assim, de 20 reais, eu acho, mais ou menos, dá pra fazer o deck do Yargo. O Guia de Upgrades do Yargo. Faz uma montagem ali básica do Yargo e a gente brinca de fazer um Guia de Upgrades ali. Yargo e 99 pântanos. Pronto, tá feito o deck. Ó, o Fingolfe ele conseguiu atacar ali o Bluesman Dude, né, levando ele a 39, já botar marcador de tudo e mais um terreno, mas ele não... Ele tá com o terreno de urso ali? Ele tá com... acho que não é o de... eu acho que é o terreno de urso, é sim. É qual deles aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Acho que é a torre de urso. É o Power Plant, é o que gera duas. É, se tiver as três, ela gera duas. E acho que ele vai fazer alguma coisa ali, hein. Gerou duas manas, será que vai baixar alguma coisa? Ele tá zicado de mana verde, né? É, fez o que ele... Trouxe o... é um... Cara, eu acho que eu... O... Putz, o... O Matt fez essa carta essa semana, esse bicho também, que eu acho que é o bicho que volta terreno pra mão e... Volta terreno pra mão e... E compra uma carta. Se não for um terreno básico. É o Moonfolk? Eu acho que deve ser, mas eu não sei o nome não. Tu tá com as listas aí abertas, meu amigo? Não, mas eu não tenho. Consegui abrir pra gente depois aí... Eu fiz duas manas, né? Duas manas. Aí, abriu aqui. É o Wonderscape Sage, é o Moonfolk mesmo. E é isso mesmo, ó. Um 3 voar, devolve um terreno que você controla pra sua mão, compra uma carta. E descarta uma carta menos que seja um terreno não básico. Mas eu vou falar, quem tá zicado ali é o nosso amigo ali de coisa, né? Ele fez agora um... O Mary? O Mary ou o Pippin? Ele fez o Mary no lugar mais iluminado do playmatch possível ali, né? É, ele fez o Pippin. Fez o Pippin. O Pippin é 2-2, preto e verde, paga um vira, cria uma comida, vira, sacrifica quatro comidas, outras que você controla mais três, mais três, ímpeto até o final do turno. Ativa somente como feitiço. A minha pergunta é, ô Firezine, tu já jogou, já viu alguém jogando com esses comandantes secundários? Eu, particularmente, nunca tinha visto. Eu já joguei. Eu já joguei pra testar como que é o Pippin e o Mary na zona de comando. Ele joga muito pra, assim, pra funcionar as interações, os dois tem que estar na mesa. Porque você vai virar o Mary, o Pippin, pra o Mary criar o... Meu Deus do céu, o Pippin Goofing está fazendo. Pro Mary criar o... Você vai virar o Pippin pra ativar a habilidade do Mary pra criar um soldado. Entendeu? Aí você vai ficar fazendo esse negócio. Só que, assim, eu prefiro mil vezes o Semifrodo do que os outros comandantes que tem no deck. O que eu acho que, assim, em questão de pressão na mesa, eles conseguem botar muito mais pressão. Perfeito. Ó, o Remorte tá batendo no Fingolfin ali, né? Ele bateu com o Bismuth Mind Render. 4-3 é ameaçar, né? Ele não consegue bloquear. Toda vez que ele causa um combate de jogador, aquele jogador exila a carta do topo do Grimório até exilar uma non-land, né? Um non-terreno. Você pode conjugar aquela carta pagando vida igual ao custo de mana, em vez de pagar o custo de mana. Então, muito bom, né? Ele já revelou ali aquele sapão. Inclusive, peguei esse sapo do deck da Oma e botei no meu deck do Yuma. É, 3-3 atropelar e ele ganha mais 10, mais 10 pra cada jogador que perder o jogo. Toda vez que ele causa um combate de jogador, você pode milar aquela quantidade de cartas, colocar qualquer número de terrenos entre ela no campo de batalha virado. Então, é um rampzinho aí legal, né? Boa noite, Elodilho! Seja muito bem-vindo, meu querido! E aí, ele botou ali na mesa ali, ó, de cabeça pra baixo ali, pra identificar que é o remorte que tá com ela, né? Sim. Agora eu tô no Dharma, né? Tá ali com... Tá caminhando aquele cidadão, né? Tá. Isso, é a Mage's Attendant, 3-2. Quando ela entra no campo de batalha, é... Cria um... Um Wizard 1-1, o Tolkien, com o Pagão, sacrifica, anula a mágica de não criatura, a menos que o controlador Pag-1. E ele já fez o Folk Hero também no turno 2, né? Então, os comandantes que ele possui, tem... Toda vez que você conjura uma mágica que compartilha um tipo de criatura, você compra uma carta, mas só triga uma vez por turno. Sem falar clubismo aqui, mas eu queria dizer que o comandante mais legal que está jogando hoje é o Buracos. Por quê? Porque é ilustrado pela Carolina Ingarida. Ah, o cara é clubista de ilustrador, né? Eu não vou te criticar, eu não vou te criticar, porque se tivesse alguém jogando com o comandante da Magali Villeneuve, eu não estaria torcendo, mas estaria dizendo que estaria sendo o melhor deck jogado na mesa, né? Ah, Lali, você tem algum comandante ilustrado pela Magali Villeneuve? Ó, que tem pré-com, a gente tem alguns. A gente tem o azul e preto de Rogues, aquele que tinha um... Ah, o Anon. O Anon, que eu, pô, joguei por muito tempo com ele, mas acabei desmontando. A gente tem o Mardu de Humanos, da menina lá de... Ah, Girina. Girina, é, Girina Kudro, que eu também joguei muito tempo com ela, mas acabei desmontando também. Deixa eu ver se eu consigo lembrar mais, porque a Uiza... Menina, a Uiza de bota a Magali Villeneuve pra trabalhar bastante, cara, bastante. O que eu lembro agora foram esses dois, são os dois que eu tenho, né? Estão desmontados, mas eu tenho esses dois. Agora não lembro de nenhum outro recente. Eu acho que são só esses mesmo, acho que são só esses. O Dama fez e o Comandante passou, né? É, o Fingolim, eu vou falar Fingolim, não sei porquê. Fingolfin, cara, Fingolfin. Eu falei Fingolim, tô dentro da meia hora falando Fingolim com ele. Ele, cara, meu nome tá errado. Eu falei assim, mas você vai chamar de Fingolim agora. Calma aí, Calma aí, Calma aí, que Fingolim é um nome muito parecido com outro nome que o pessoal usava lá nos anos 90, tá ligado? E não é legal, vamos chamar o cara de Fingolfin, coitado. Fingolfin. Tá bom, Fingolfin. Ele sabe o flecha. Ele sabe o bonitinho de... Ele é bom porque ele tem alcance, né? Ele adiciona mana, ele tem alcance, você pode pagar dois pra ele ganhar toque mortífero. Aham. Fingolim. Qual é, Bonardi? Qual é, Bonardi? Ainda não, Bonardi. Pô, Bonardi. Qual é, Bonardi? E isso aí é o deck da OMO, né? Assim, eu vou ser muito honesto com vocês, tá, rapaziada? O deck da OMO é um deck que não me pegou, velho. Não me pegou, assim, a lista dele não me pegou. O gameplay dele não me pegou. Mas eu tô curioso porque eu quero ver esse deck rodar. Ao contrário, por exemplo, do Winter, que é o que eu tô apaixonado, né? Eu não gosto da lista do deck do Winter. Eu não gosto. Não acho a lista dela, cartas individualmente falando. Acho que eu gosto só de um terço do deck. Acho que dois terços do deck do Winter eu não gosto. Só que, em compensação, um comandante pra mim, vendo ele jogar, vendo o gameplay e jogando com ele, mano, eu achei um absurdo, assim. Eu tô completamente, né, vidrado nele. Agora a OMO, cara, eu não consigo sentir isso, velho. Sério. Eu acho que dos decks ali de MH3, o que mais me chamou atenção mesmo foi o Satya. O Satya, sim. O Satya. O Blues fez o Merry, fez, né? Fez o Merry. Fez o Merry. Fez o Merry, virou o Pippin. Fez a comida. Pela habilidade dele, do Merry trigando, ele faz o soldado mal. Então, o negócio é, o Merry, quando entra o artefato, ele cria um soldado. E o Pippin, quando vira, coloca o artefato. Ou seja, a ideia é que os dois em campo faz essa energia que vocês falaram, criar muito artefato e com isso muita criatura, pra uma hora sacrificar os artefatos e dar muita coisa. Agora, vou te falar, hein, cara, o menino Bluesman tá azicado aí. Tá azicado demais, cara. Que isso, cara. E ainda assim, tá conseguindo jogar, né? Aham, e o defeito desse deck é, azicado já era. É sério? Ixi, rapaz. Azicado é ruim. Ele tá defendendo ali, tipo, por exemplo, ele só tá conseguindo jogar porque ele tá com uma pedra de mana e um dork, né? E um bicho que gera mana. Se ele perder essa pedra e esse dork, ferrou, né? Ferrou. Porque assim, o deck do Food Fellowship, ele é um deck que consegue... Eu descobri isso jogando com um deck. Mas a Vera mesmo, sabe? Assim, o deck, ele tem umas três ou quatro formas de fechar o jogo. Aham. Por incrível que pareça, ele tem umas três ou quatro formas de fechar o jogo. Seja fazendo aquele swarmzão com os pequeninos, você ganhando com semifrodo, dá pra você fazer a brincadeirinha ali com o peeping, dá pra você usar o pônei motivado, que você consegue bater com todo mundo forte pra caramba. Sim, pônei motivado é um nome maravilhoso, né? O pônei motivado é legal, o pônei motivado é legal. O pônei motivado, ele é assim, ó. Acho que ele é uma quatro-quatro, atropelar ímpeto, se eu não me engano. Quando ele entra, ele dá mais dois, mais dois pra todas as criaturas que você controla. Certo? E se você tiver feito um artefato ou comida nesse turno, você desvira aquelas criaturas durante o combate, elas ganham mais um adicional. Absurdo. Muito forte, muito forte. E assim, tipo, eu acho que o Frodo é melhor nesse deck, como comandante, no caso, porque ele consegue punir melhor os oponentes. Porque se você conseguir chegar no nível 4 da Tentação do Anel, toda vez que ele causar dano de combate, ele dá 3 de dano em todo mundo. Olha esse farsique indo pro Brasil, velho. É. Nossa, cara. Ele pode jogar, ele pode jogar, né? Aham. E meio que às vezes esse cara vai pain life. Então ele pode pagar 2 de vida e jogar um farsiquezinho aí, honesto. E eu acho que pro remorte é bom, né? Provavelmente é bom. Faria. Faria de boa. E assim... Pera aí, ele atacou com o sapo também? Ou o sapo tá virado? Por qual motivo? Eu acho que ele atacou com o sapo também. É, porque se ele atacou com o sapo, ele tinha que... Ah, não. Quando ele causa dano. Será que ele causou dano em alguém? Hum, agora eu não entendi. Ele atacou... Ah, ele pode ter só bloqueado. Será? Ah, porque o Merry é 1 barra 4, né? Ele pode ter só bloqueado com o Merry. Pode ter atacado com os dois e o Merry ter bloqueado. Mas diga lá, Fariazinho. Aí é aquilo, né? Eles tão jogando basicamente pra não deixar esse Frodo. crescer. O Frodo, não. O Merry. Aham. Que assim... Mesmo ele estando com outro comandante, deixar essa ideia crescer é um perigo. Sabe? Sim. Não descartando também o poder do buracos. Nossa, o cara ficou tão horrível. O poder do buracos é 1. É muito... É difícil, rapaz. É difícil narrar um jogo onde você tem um buracos na mesa. Porque vai, vai, vai. Teremos momentos esquisitos. Exatamente. 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 Será que ele ficou com medo dele dar double... Acho que não, né? Ele bateu com os dois porque ele ficou com medo dele dar double block no Brás ali, enfim. Não, eu não sei, hein? Acho que não, né? Será? E aqui já dá pra ele fazer o Lalek, hein? Será que ele vai querer baixar o Lalek só quando ele puder já baixar o Lalek mais alguma outra coisa? Pode ser também, né? Porque, assim, a mesa do jeito que tá agora, eu acho que o único que teria interesse em dar uma global aqui seria o Fingolfin. Eu acho que o Dharma não quer tomar global na mesa. O Bluesman Dude, principalmente, não quer tomar global na mesa agora. Eu vou falar... Dois, três, quatro. Quatro, 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 quatro. Ih, Jesus, o que será que esse menino tá... Se o Pimbolinho atacar o buraco, o que acontece? Pô, Bonardi, aí você me quebra, Bonardi. Ô, Bonardi, aí você me quebra, jogador. Calma aí, isso é uma live de família, isso é um vídeo de família, meu querido. Ah, sim, cadê? Deixa eu fechar aqui. Ele pode dar uma... Três superior, né? Três ou maior. Ah, sim, o Blue Man, ele tem duas globais no deck dele que são muito eficientes nessa situação, Thiago. O Toxic Deludge? Não. Ah, o que mata só bicho grande. Anoitecer ou derrubar os poderosos. Nossa, sim. Porque o Toxic Deludge mata os bichos dele também, né, provavelmente. Esses outros dois não, né? É, porque aí fora o Toxic Deludge, ele também tem Fomigar no deck, mas não daria... É, Fomigar atrapalha ele. Caraca, eu acho que eu percebi, esse deck do Sun e Frodo, ele tem muita global, né? Tem quatro globais no deck. Duas afetam todas as criaturas e duas afetam criaturas grandes. Eita, que entrou o Gont, hein? O Gont vai dar um draw pro Dharma, porque ele compartilha, ele é rogue. E o Buracos também é rogue. E agora, quem será que ele vai dar uma olhada aí, ó? Olha as quatro cartas do topo do Grimório do oponente alvo e exila uma delas com a face pra baixo. E aí, coloca o resto no fundo e uma ordem aleatória. Você pode olhar e conjurar aquela carta enquanto ela permanecer exilada, né? Essa daí é uma das interações chatinhas que nós temos aí, infelizmente, pro Spell Table, né? Pro mesão presencial, ela é bem de boa, assim. Bem legal que você mexia com a carta do oponente e tal. Mas, pro Spell Table, acabou ficando um pouco chato. Vamos ver em quem que o Dharma dá alvo aqui nesse momento. E olha aqui, o Dharma tá tranquilão aqui por enquanto, Farizinho. Porque, ó, Fingol fica um 6 de vida, ou 36 de vida. O Bluesman, 35. O Remorte, 34. Mas o Dharma, por enquanto, 40. Será que ele tá correndo por fora ali? Né? Tão dando a chance ali dele estabelecer a borde. Aham, com certeza. Poxa, se tem uma coisa engraçada no deck do Semi-Flood, que às vezes eu gosto de fazer, quando dá pra fazer, é botar a frigideira no golo. Frigideira no golo. A frigideira é equipamento, não é? É, a frigideira testada em campo, quando ela entra, você faz o pequenino no barra 1 e você anexa a frigideira no pequenino. Aham. Aí, a criatura equipada tem. Toda vez que ela... Toda vez que você ganhar ponto de vida, a criatura recebe mais X, mais X até o final do turno, sendo X a quantidade de pontos de vida que você ganha nesse turno. E o golo, ele tem esquivo, né? Só pode ser bloqueada por criaturas com poder igual ao superior ao dele. Aham. No início da sua etapa final, cada oponente que sofreu o dono de uma criatura com nome golo e o espreitador obcecado neste jogo perde uma quantidade de pontos de vida igual à quantidade de pontos de vida que você ganha nesse turno. Nossa, sim. Então, assim, dependendo da situação da mesa, se o cara tiver um com bicho muito grande ou, sei lá, com... É, pode fazer isso. Por exemplo, você bate com o golo, ele vai ter esquivo. Em resposta ao ataque, você sacrifica as comidas. Aí você vai ganhar vida, você vai crescer o golo, vai bater no cara e todo mundo que tomou o dono vai perder aquela quantidade de vida. Hum... Interessante, interessante. É aquela maneira, interessante, engraçadinho. Muito boa, muito boa. Agora mesmo, tá dando uma travada aqui porque acho que eles não chegaram à conclusão ali, acho que chegaram agora, né? Ei, finalmente. Que tipo de conversa... Será que eles tiveram uma conversa ali pra decidir como que eles vão fazer? Porque a gente também deixou isso bem solto, né? Em relação à galera poder decidir como que fazer essas interações, né? Então, acho que eles decidiram fazer aberto mesmo ali. Sim. E aí acabou... Nossa, quatro cartas meio bundas, né? Meio... Pfff! Melhorzinha esse Eldrazi aí de custo sete que ele não vai conseguir conjurar tão cedo, né? Sim. É assim, eu no Mesocínio Spell Table eu não me importo de mostrar a mão, tá ligado? Cara, é... Eu acho que aqui for facilitar mais, né? Como não é nenhum campeonato competitivo que tá valendo um carro zero, né? Então, assim... Depende. Depende. Calma aí. Nós ainda não temos patrocínio de... Como é que fala? Como é que chama? Concessionária. Concessionária. Ainda não tem. Alô, concessionária do Brasil! Patrocínio maior campeonato online de pré-com do universo. Porra, já tô metendo louco aqui, ó. Venha patrocinar. E aí, quem sabe ano que vem a gente traz o pré-compeão... Pré... Aí, aí. Ó, ó, aproveita que ano que vem a primeira coleção do ano é a coleção de carrinho. De carrinho, porra! Vamos, caraca! Ótimo! Não, moleque, vai ser muito bom. Qual que vai ser a premiação? Um carro! Uau! Um carro! Só que aí, mulher, deixa quieto. Aí, quando... Quando vier o campeão, a gente manda um Hot Wheels pra casa dele. Pô, tá aí, vocês viriam maneiros. Só, se vocês gostam da ideia do prêmio ser um Hot Wheels também, além das premiações normais, deixa nos comentários aí, rapaziada. Boa, boa. Porque eu gostei da ideia. O Bonardi mandou pré-combionato. Nossa! Pô, combi... A combi... Combi é um bagulho que tá caro, né? Porque virou um item de luxo, né? Acho que não faz mais combi no Brasil. Caraca, pré-combionato é muito caro. Pré-combionato. Nossa, muito bom. Eu gostei ali, enquanto eles tão confabulando, o Fingolfe falou, Ah, quer saber? Já vou buscar aqui o terreno porque vocês tão aí. Três horas pra se resolver, tá ligado? O... 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 Ele consegue fazer esse bench que anoma ali, se não... Ó, o Luquito aí, ó. Mandou no chat só os pró. Como se ele não tivesse sido o último campeão do pré-compeonato, né? Safado. A ideia... A ideia era transmitir a mesa dele. Só que ele tava meio enrolado. Eu falei, não. Então, pode crer. E a mesa do tio Vini? Era a mesa dele, não? Não, não. Era outra mesa. Ah. Era uma outra mesa, isso aí. E acho que era... Ia ser, acho que terça-feira. Só que terça-feira eu tava com compromisso aí, nem consegui. Não, terça-feira a gente não consegue, pô. Terça-feira é o mesão com os apoiadores, pô. Exatamente. E falar em mesão com os apoiadores... Hum. Vou trazer um deckzinho, olha. Semana que vem ou na outra? Semana que vem, hein? Quero ver essa maldade, hein? Eu tenho que... Eu tenho que fazer alguma coisa pra... Não jogar de Winter ou de... Ou de... Yuma. Porque são os dois decks agora que tão... Cara, que eu tô viciado. Winter e Yuma. Eu dei um upgrade no Yuma bom também, olha. Que eu queria trazer muito em breve também. Esse deck... Esse deck é da... É da linha Fire Blast de... Decks que não são pré-com, mas eu montei com pós-level de pré-com. Boa. Isso é legal. Que é a... A Mirian. Mirian. É. Mirian, encantadora dos rebanhos. É o... É o comandante de... De montaria. Ó, buraco tá batendo, hein? Acho que... Quem que o buraco tá batendo? No Lalex? Sei lá. Dois barra cinco. Dá pra bater ele tranquilo, né? Nenhum dos dois morre? É. Dá pra bater no Bruce May também. Acho que o único que não vale a pena bater no Fingolfin, né? Porque ele tem um bicho que pode ganhar toque mortífero. É. Ele faz um tesouro, né? Faz o tesouro, eu me guio pro pé de vida, né? Igual a party. Cara, quando eu olhei o deck que era o Party Time, eu achei que era o deck do... Daqui é o deck de Planeswalkers. Party Time. Eu também achei... Só que é outro... Mas é party também, não é? É... É party alguma coisa. É party alguma coisa. Que é o deck dos... Dos Planeswalkers. É. Pô, inclusive... Podia dar um upgradezinho naquele deck também. Eu tava pensando nisso outro dia. Dar um upgradezinho naquele deck. Botar... Botar um deckzão... Ah, chato, hein? Pô, deckzão chato. Mas quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Eu tô num momento aqui que eu tô vivendo um... Eu preciso falar. Eu tô vivendo um certo vício de Commander, cara. Querendo dar um upgrade dos meus decks. Eu ainda... Isso porque eu ainda nem peguei a Simone pra testar e juntar ela com a minha cadena. Ainda nem peguei, hein? E a pergunta que não quer calar, né? Ahn. Quando que vai sair o Satya? O Satya, cara... Eu acho que eu vou deixar ele por um tempo... Se bem que tem... Olha só. Ó, pra galera que tá assistindo... As análises de comando e dos apoiadores voltaram esse mês. Então a gente tá toda quarta-feira e sexta-feira de manhã fazendo análise de Commander, tá? Dos apoiadores. E aí... É... Tem uma lista... Na nossa lista de análise tem um Satya. Então a gente vai ter, querendo ou não, um upgrade de Satya. E aí quem sabe... Já vai servir pra mim também, né? E aí quem sabe eu já trago esse deck aí com um upgradezinho também, né? Exatamente. E tem um deckzinho engraçado que eu botei na lista lá do... Hum... De análise. Que é o meu deck que eu quero... Que eu estou montando, né? Devagarzinho. Que é o deck de Aurélia. Aham. É Aurélia pra deixar jogador velho chateado. Porque o meu deck não é focado em combate extra. É uma Aurélia... É... Tipal de anjos... Com sub-tema de espadas. Caraca, bonito. Bonito isso, tá? A minha questão na montagem é que eu queria deixar o deck mais consistente. Porque eu acho que a curva tá muito pesada. Sem fugir do tema. Boa, boa. Vamos em busca disso. Vamos fazer um deckzinho. Quero ver. A minha ideia é ver quem sabe, mar pra frente, assim, um mesão de decks melhorados pós-análise. Boa. Nós já temos o deck do Guilherme, que ele também teve uma Elest Norni analisada aqui. Ele ficou bem feliz, né? Tem um deckzinho de Atraxa que a gente analisou essa semana, que tava bem budget, né? Vamos ver se a gente... Se ele consegue dar uma melhorada sem deixar o deck absurdamente safado roubado, né? É. E dá pra gente trazer outros deckzinhos aí mais pra frente também. O que aconteceu aqui? O Blues Man acho que ia jogar, mas acabou não jogando? Ué? Ah, não. Ele já jogou. Já jogou e já passou. Ah, meu tonto zumbi. Ó, agora... Agora... Ele consegue fazer a habilidade do Pippin? Dá pra fazer em... É, em Statspeed, né? Dá. Boa. Ah, dá. Porque agora ele tem um mundo aqui, Farizinho, onde ele paga um pra virar e botar uma food token, aí entra um bicho, um barra um, ele paga um e compra uma carta. Não pode, não tem manda pra isso. Não, não agora, mas no futuro próximo. Ah, não. No futuro próximo, ele consegue. No futuro próximo, se a mesa permitir. Agora, o que eu quero ver se a mesa vai permitir, rapaziada, é... É isso lá, né? É isso aí, pô. É, sair aqui... E olha que legal, o Remorte botou... Foi procurar ali o sapinho, olha lá. O sapinho dele deve ter o deck da Omo também. Porque ela foi procurar o sapinho pra botar ali na mesa, ó. Ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete mana. Sendo que eu acho que aquele... Aquela do Zeldrazi ali, ela gera duas, eu acho. Então, em tese, eu acho que ele pode ter até oito mana, né? Um... Uhum. Ó. Cinco... É. Pra pagar... Olha, deixou ali as manas em pé. Não, não deixou, não sei. Meu Deus do céu, o que ele tá fazendo? Jogo... Hum... Awakening Zone. Essa carta aqui é fortíssima, cara. Fortíssima. No começo da P-Keeper, ele vai colocar um Eldrazi 0 barra 1. Com... Sacrifica a sua pul, né? Então, ele acaba virando aí uma... Uma máquina de produzir tokens. Mas também tokens que podem rampar ele, né? Uhum. Isso aí, com o comandante secundário, dá ruim, hein? Ah, é com... As Lask, né? Ah, as Lask. As Lask. As Lask. Ah, o Gui tá no chat, inclusive. Falou que deve chegar essa semana as cartas. Nossa, mano. Mano, esse deck da Lask Norn vai ficar... Já estou até vendo, já. Um nojo. Um nojo. Ai. Ai. Ai, mano, eu tô doido pra... Cara, eu olhei... Eu olhei... Eu olhei aquele... Eu olhei o... O... O Dranit e a Uba Mess, que eu falei... Ah, legal, né? Não, isso é coisa de maluco. Eu falei com ele, cara, olha... Ou você monta um deck... Stacks bolado, um deck chato, que aí ninguém vai suportar jogar contra você. Ou tu monta um deck, mano... Um deck, pô... Pra cima deles, Brasil, tá ligado? O cara tava cheio de cartas pra multiplicar token, não sei o quê. Mano... Tava... Tava um deck... Tava um deck que tava mais promissor pra ser porradeiro do que pra ser... É... Pra ser chato, pô. É, mano. Pô, é isso, entendeu? É isso. É... E a Lestinória é... É... A Lestinória é indigesta. Se ela... Pô... É porque ela é monowite, né? Então, assim... O monowite agora ainda tem umas chances de rampar melhor. Bem melhor, né? Agora tem bastante coisa pra rampar. Mas são coisas que ainda não são tão eficientes quanto outras... Outras... Obviamente, outros ramps, outras cores, né? Mas se tu consegue fazer uma Lestinória em dois turnos antes... Porra! Porra! Dá uma... Dá uma zaralhada na mesa. Vou pegar uma caverna das almas depois. Tenho crédito na lojinha. Caraca, moleque. Esse aí tá farmando bem, hein? Pô, Gui. Tá farmando bem na lojinha, hein? Pô, Gui. Pô, Gui. Eu tô passando uma, hein? Quer não? Caraca. No Fire Desconto? No Fire Desconto. Pô, mas aí vai sair muito caro o frete pra ele, ô Fire. O cara mora nos Estados Unidos. Poxa, aí... Aí complica, né? Aí sai um pouco... Pô, aí sai um pouco da conta. É, é, é. É, é. É que foi um gato que invadiu ali a mesa agora? É. É o toque de gato. Toque de gato. O remorte fez só o bagulho e passou, é isso? Pô, turno fraco, hein? Pô, fraco. Nossa, o Dharma fez a capetinha ali. Essa capetinha é tão boa. Ela tá tão cara. É. Green Hyreling. Pô, a Wizard podia, né? Podia reprentar ela, hein? Podia dar uma moral. Podia dar uma moral. Mas, enfim... Ela tá bem cara. É uma carta muito boa, né? Toda vez que uma mais criaturas você controla a causa de combate jogador, você cria dois tesouros. E aí, pagar um sacrifica X tesouros, a criatura alvo ganha menos X, menos X até o final do turno, mas só ativa como feitiço. Se pudesse fazer isso aí, em qualquer momento, essa carta seria quanto, Farizinho? Seria uns 200 reais, né? Eu acho que... Ó, a segunda habilidade da Green Hyreling é pagar um preto e sacrifica X tesouros e a criatura alvo ganha menos X, menos X até o final do turno. Só que só pode ativar como feitiço. Se isso aí pudesse ativar a qualquer momento. 200 reais, por aí. Por aí, né? Por aí, né? Mas aí depende... Sabe por quê? 200 reais? Não, acho que mais, Thiago. No futuro... Porque, tipo assim, olhando pra essa situação, como essa carta também joga CDH, que eu sei... Quando o nosso querido Dockside não era banido... Você fazia o Dockside ali, dá dois, tá ligado? Fazendo muito tesouro e você fazia ela ali. Aham. Dá pra controlar legal a borda, gente. Dá, mas tá mandando mensagem ali pra alguém. Alguém viu que vai jogar? Eu sei, eu sei. Ele tava com 5 terrenos que eu tinha contado. Ele não baixou, não. Ele não baixou, não. Ele tava com... Avisa aí pra ele que ele não... Quer ir lá embaixo? Falar com ele? Ele não baixou. Ele tava com 5 terrenos na última rodada, porque eu tava fazendo as contas pra quantos turnos ele precisava pra... Pra baixar aquele Eldrazi lá, lembra? Que custava 7. Ele não baixou. Ele não baixou. Possa, presta atenção aí, jogador. Presta atenção aí, jogador. Seu doido. Mas ele não baixou, não. Avisa lá, avisa lá, avisa lá. Não sei se ele tá lendo o chat aí. Doidão, doidão. Não baixou. Não baixou. Vai baixar agora. O Sam e seu esquema de botar os terrenos empilhados. Eu falei que ele tomou o cartão amarelo. Tomou o cartão amarelo. Por quê? Por sequelar. Mas eu vou falar. Não existe pessoa melhor pra botar terreno na mesa do que a Tifadinha. Pô, a Tifadinha que bota lá no canto superior direito. Exatamente. No canto superior direito, um empilhado do outro. Ai, ai, ai. Adoro aquele jeito. Será? Mas aí, Tiago. E aí, conta pra gente aí o que que a... Esses apoiadores novos aí que estão patrocinando o evento estão trazendo pra gente. Cara, antes, deixa eu só ver um negócio aqui. Porque eu acho que o Dharma matou o bichinho ali, ó. Matou o bicho só pra... Será que é só pra bater lá e não ter um bicho com um death touch? É. Eu, hein, esquisito. Ó, mas só pra avisar a galera, tá? Nós temos então, ó, vamos lá. Nós temos a Barão, que tá trazendo aí, né, uma premiação de mais de mil reais em prêmios, né? O campeão, Farizinho, dessa edição do pré-campeonato vai levar um bundle spook, que é o bundle, né, do... Oi? Nightmare bundle. Nightmare bundle. Carinhosamente chamado de bundle spook. Cara, mas eu vou falar, aquele bundle é maravilhoso. Pô, moleque, eu quero muito fazer um unboxing daquilo aí. Aquele bundle, ele é foil e, tipo assim, ele tem aquele efeito holográfico quando você balança. Tem um fantasminha na televisão. Cara, é sensacional. Sensacional, sensacional. Cara, surreal, surreal. E aí, vai ganhar um bundle daquele, né? E, obviamente, a gente vai ter, cara, crédito em loja pros finalistas. Até o décimo colocado vai premiar nesse pré-campeonato, tá? Com crédito. A gente vai ter, né, deck box. Ou playmatch. Nós vamos ter o playmatch do campeão. Em breve divulgaremos a arte. Estamos ainda terminando alguns detalhes, mas vamos ter o playmatch do campeão, né? Como sempre, Dragon Skin, cara, dando uma grande moral. Os caras, o pessoal da Dragon Skin, eles estão todo, todo, vira e mexe, eles me mandam o vídeo do playmatch foil lá. E eu tô assim, cara. Ai, cara. Quando eu vou mandar um playmatch foil desse pra mim, tá ligado? Eles fazem o playmatch foil? Moleque, eles fazem. Eles estão com o playmatch foil na Dragon Skin, moleque. Nossa. Surreal. Lembrando que, ó, Dragon Skin também tem o cupom PLANINALTA pra vocês ganharem 10% de desconto na hora de fazer os playmatch lá, hein? Fora que você ainda tem o playmatch do canal, né? Então... Exatamente. Ô, Dragon Skin, qual é? Vocês estão me deixando com vontade de fazer o playmatch foil. Playmatch foil. Eu tô com uma arte de playmatch muito braba que é ficar... Playmatch foil fica muito braba de Digimon, na moral. Nossa, moleque. E fez o contato do mercado do submundo? Black Market... Pô, essa mesa agora do Dharma tá bem interessante pra ele, hein? Não vou mentir pra vocês, não. E é o Black Market de Assassin's Creed. Ah, é? É. Ah, é verdade, é verdade. A gente tem essa... É verdade, né? Acabou de aparecer aqui pra mim. A gente tem essa questão aqui também no pré-coperto, rapaziada. Que você precisa jogar com a lista original dos pré-combros, mas você não é obrigado a jogar com as cartas originais do pré-com. Até porque tem muita gente, né? Que às vezes tem pré-com que vende as cartas caras e tal. Essa mesmo é uma que saiu, ficou cara pra caramba. Foi reimpressa, acho que duas vezes já, né? E aí ela tá um pouquinho mais barata. E eu espero que ela seja reimpressa mais vezes, porque é uma carta muito boa, né? É igual eu. Eu só precisei comprar 11 cartas pra esse deck. Pô, já tinha tudo, né? Caraca, pô, esse Black Market Connections aí ia cair bem no meu deck do Inter, hein? Do Inter. Aí, Thiago, aí, Thiago, sua chance. Depois eu vou dar uma olhadinha lá na Liga Magic pra ver quanto é que tá. Alô, Liga Magic! Alô, Liga Magic! E aí, mais o quê? TCG Box, gente! TCG Box, ela trouxe pra gente aí. Inclusive, hoje eu vi um vídeo no canal do Elba falando da TCG Box, né? É, cara, bem legal, bem legal o vídeo dele. Ele recebeu algumas boxes, né? Pra mostrar pra galera, fazer um review. E a gente vai ter alguns cupons de desconto pros finalistas. Mas, assim, não é um cupom de, ah, de 10 reais, de 15... Não, é um cupom de 60 reais de desconto pros finalistas. Caraca! É basicamente, cara... Pessoa de banana! Você pega uma deck box de graça, né? Você provavelmente vai pagar só o frete, né? Ou você consegue pegar umas deck box que eu vi que eles tão fazendo lá mais, né? Mais complexas, mais temáticas. Por um valor muito, muito, muito bom, tá ligado? Muito bom. É, meu amigo, o Bluesman Dude, tá sendo hateado ali. Porque o Benito tá com 29 de vida, hein, FireZ? Coitado! Será que o Dharma bateu nele, cara? Será que foi nele que o Dharma bateu? Porque... Será que a gente tá com medo dele fazer muita vida por causa dos food tokens? Eu acho que sim. Pode ser, né? É isso. E aí, mais o quê? O FireZ, o último, né? O último pessoal que entrou com a gente aí em parceria foi o pessoal da pilha. Tá aparecendo aí o logozinho deles aí agora embaixo. Cara, o pessoal da pilha do Pedrão, cara, o Pedrão faz um trabalho sinistro de tokens personalizados, né? E ele vai dar não só alguns kits de tokens, tá? Mas ele tem pra gente dar pro campeão e um pra sortear também, pra quem não pontuar, né? Não, 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 como é que fala? Não premiar, pra quem não premiava. Todo mundo que não premiar vai participar de alguns sorteios aqui no canal, né? Obviamente. E aí, mas só quem ficar até o final. Quem dropar no meio do campeonato não vai participar. É bom lembrar, né, FireZ? Bom lembrar. Bom lembrar, bom lembrar. Tem que ficar até o final. Pra ganhar, pra ter chance, na verdade. Pra ter chance. Pra ter chance de ganhar o torneio, você tem que jogar até a última rodada. Exatamente. E aí, cara, ele vai trazer pra gente aquele kit personalizável, que é os tokens em branco, né? Tem a moldurinha, tem o frame bonitinho. E ele vem com uma canetinha que você pode desenhar. E, mano, é muito bom pra vocês que usam... Eu, por exemplo, né? Tô doido pra ganhar o meu kit. Alô, Pedrão! Manda o meu kit aí, porque, pô, eu jogo muito Spell Table, mano. E, às vezes, eu jogo os decks que eu mudo, os pre-call, o troco de caixa, e eu não sei onde tá o stoke. Preciso fazer o stoke na hora, velho. Me ajuda aí, Pedrão. Me ajuda aí pra, enfim, trazer pra galera entretenimento de qualidade. É isso aí. E, fora isso, né, Tiago? Vai ter os sorteios aí de cupom, né? Da... Da... Da Barão. Isso. Entendeu? E eu vou sortear uma deckbox pra galera. É verdade. Firezinho falou pra mim assim. Porque batemos a meta, rapaziada. Firezinho falou assim pra mim. Tiago, se a gente bater a meta do... O recorde, né, do pré-acompeonato passado, que foram 52 inscritos, eu vou sortear. Firezinho que está agora também, né, com uma impressora 3D. Firezinho tá fazendo lá uns trabalhos maneiros, tá começando a estudar, né, Firezinho? Tá começando a fazer uns testes maneiros. Outro dia ele me mostrou um... Uma deckbox que demorou 36 horas pra imprimir, né, Firezinho? Firezinho, né, Firezinho? Pô, e pintado a mão, tá? E pintado a mão. Pintado a mão, pô, Firezinho é artista, mulher. Que até... Cadê? Deixa eu até mostrar pro chat. Aqui, ó. Essa daqui de Senhor dos Anéis, muito bonita. Pô, caraca, bonita. E aí, Firezinho vai trazer um sorteio pra galera aí. Mas só também, só quem ficar até o final, né, Firezinho? Vai ser só no final. Exatamente. Só quem ficar até o final. A gente vai fazer no dia da final, a gente faz uma livezinha maior, a gente faz vários sorteios, né? É isso aí, pô. Boa. Com todo mundo divertido, vai ter show pirotécnico aqui. Vai ter DJ no intervalo. Vai ter música ao vivo. Música ao vivo. Pô, mas no... A gente fala zoando, mas esse canal aqui já fez, já fez show médico, show de intervalo já, porra. Aham. Vocês que chegaram agora, que não assistiram esse canal nos... Nos idos de 2021, né? Ali na pandemia, vocês perderam muita coisa, rapaz. Vocês perderam um negócio aqui diferenciados, tá? Perderam o show match do diário com o show do intervalo. O show de intervalo, DJ, né? Pô, tá maluco. DJ tudo, tá maluco, pô. Tá maluco esse canal aqui já... A gente vai voltar, Firezinho, pros tempos auros das lives. Vamos, vamos. Em breve vai ter show ao vivo com o Thiago na bateria. Pô, já pensou? Pô, aí vai ter outra confusão com o vizinho, né, Thiago? É. Ai, Deus. Ó, o Bluesman continua não achando terreno, mas pelo menos ele achou... Ah, ele fez o cinete. É. É o talismã, é o pristine talismã. Ele adiciona uma manicolor e ganha um de vida. Ah, Deus, já cresce um porco também, né? É verdade, o porco toda vez que ganha vida, ele bota o marcador de lacinho, né? É. Agora, pergunta que não quer calar. E o fingol, fingente? É, tá linda. Tá linda, tá linda. O que que o amigo... Ah, o remorte foi... Sacrificou ali o... O terreno, né? Vai buscar. Acho que é um... Será que é um... É um... É um... Ai, meu Deus, como é que é? Verde, vermelho e preto? É o Jundi? Eu acho que é o... Eu acho que é o Jundi, né? Cueca, Eric. O fingol parece o golfinho. Fez uma graça e tá lá. Tá lá, tá lá. Por enquanto, tá ali. Mas tá vivo, tá vivo. O importante é que ele tá vivo. Com certeza. É isso. Vamos chegando aí, ó. 50 minutos de partida, quase uma horinha. E o... O jogo tá meio travado aqui agora. Acho que a única pessoa que tá propondo, né? Uma certa... Pô... Tá propondo alguma coisa. É o Dharma, né? Aham. O remorte passou em pé ali. Passou em pé. Esse deck tem alguma coisa que faz, assim, no passo? Eu não lembro, cara. Eu joguei uma vez só com esse deck. Joguei uma vez com esse deck. E se eu não me engano, acho que eu mexi nele e nunca mais joguei. Gente, eu tô... Olha. Eu vou fazer... Eu acho que eu vou fazer um negócio. Eu vou fazer 24 horas jogando Commander. Pra jogar com todos os meus decks. É isso. Pô, eu assisto... Fai, eu assisto os jogos do pré-cupionário. Todo pré-cupionário tá isso. Eu assisto os jogos. E aí eu lembro dos decks que eu tenho e quero jogar com os meus... Ó, me deu vontade hoje já. Eu vi o deck do... Do Bluesman. E eu tenho o deck do Sun e do Frodo. Mas eu não fiquei com vontade de jogar com o Sun e do Frodo. Fiquei com vontade de jogar com o meu deck do Sauron. Nossa, me deu muita vontade de jogar com o deck do Sauron. Agora eu tô vendo o deck do Remorte. Tô lembrando que eu tenho o Lalek. Tô com vontade de jogar de o Lalek também. Que eu dei uma melhorada, tá ligado? E aí ainda quero jogar de Winter. Ainda quero jogar de Yuma. Assim, ele tem o script swap, né? Tem um... Troca de berço. Troca de berço. Ele diz na criatura e faz um shapeshift barra 1. Sim. E ele tem mana bronca ali. Mas aí ele podia até ficar com só três manas em pé, né? Não, só vai ficar com tudo em pé. É uma Kindred, tá, Thiago? É. O droga de berço é Kindred. Ele pode ativar o Lalek e ativar a habilidade. Memórias puxam de volta por vício. Eu entendo perfeitamente. Eu parei de jogar... Tentei parar de jogar o Magic umas quatro vezes já. Eu já parei de jogar Magic, cara. Parar de jogar Magic é muito fácil. O difícil é continuar parado. Eu já parei de jogar Arena desde 2018. Eu já parei de jogar Arena 15 vezes. O problema é não voltar. Difícil. Cara, eu vou falar desde o Bloom Borough que não abre o Arena, você acredita? Sério? Aham. Ó. Desde a metade de Bloom Borough que não abre o Arena. Firezinho, Firezinho. O Dharma fez um bichão ali que é o seguinte. Se não for respondido, agora o Dharma não precisa nem bater, tá? Quer dizer, ele vai continuar batendo, né? Mas olha... Ah, é o Point of Flight, né? É, é o Point of Flight. Ele tem Stort e todas as criaturas dele tem Stort. Então é o seguinte. Toda vez que ele faz uma Magic, ele pode pagar uma mana branca ou preta. Se fizer isso, ele drena um de dano de cada oponente. Ele tá cheio de bicho ali ali? Ele fez o... Ele fez o bicho do coisa? Ele fez o... Multi-Class Baldrick. Equipamento de costume, equipar dois. Criatura equipada tem Life Link se você controla um Clérigo Death Touch. Não. Tem Life Link se você controla um Clérigo Death Touch. Se você controla um Rogue. Ímpeto se você controla um Guerreiro. E Voar se você controla um Wizard. E se você tiver a party completa, você previne todo o dano que seria causado. A criatura equipada. Eu acho que ele meio que baixou um exódio ali agora, hein? Exódio. Ó, a Noruega falou que a partida dele vai começar daqui a pouquinho, hein? Noruega que já meteu a postinha aí no Dharma. Tira a teima, tira a teima do Noruega. Cadê? Cadê o... Tinha que ter uma mesão simultânea, né? Aqui do lado, igual o... É, ué, moleque. Vamos até onde... Olha, canal 2. O dia é o dia. Canal 2, canal 2. Canal 2. O aí na Twitch é um, no YouTube é outro, tá ligado? No YouTube é outro, é isso aí. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente vai ser a Kazé TV. Diário Plane da Alta TV. Pô. Kazé TV do Magic. Puta. Kazé TV do Magic. Rapaziada, se você quer ver esse sonho se tornando realidade, é Kazé TV do Magic. Vamos fazer o seguinte. Kazé TV dos Card Games. Kazé TV dos Card Games. Apoia.se barra Diário Plane em Alta. Né, Firezinho? Exatamente. É isso. E ó, vou falar uma coisa. Tamo quase batendo a meta lá. Fire, eu acho que eu vou... Fire, eu acho que eu vou bem botar uma adição lá na meta. Eu acho que eu vou bem botar uma livezinha de 24 horas, se a gente bater a meta, hein. Cara, eu esperei que você ia falar aumento pro Fire. Não, aumento pro Fire vai ficar pra ano que vem, aumento pro Fire. Tá bom, tá bom. Ô, Fire! Oi, 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 oi. Tô desesperado. Tu tem emprego, Fire? Eu não tenho não, Fire. Me ajuda, Fire. Tu tem emprego, Fire. Me ajuda aí, Fire. Não, mas se Deus quiser, ano que vem. Ano que vem. Ó, o K. Eric tá te zaralhando ali no chat. O cara foi liberado do porão e ainda quer aumento. Ah, fala pra ele, pô, os direitos vão aumentando, né? A gente vai sempre querendo mais. É claro, ó. Mês retrasado, o Thiago me tirou do porão pra arrumar a coleção dele. Eu tive que fazer almoço. É. Não obriguei ele a fazer almoço, não. Eu induzi ele, falei, olha, eu fortemente, né? Falei pra ele que ele deveria me ajudar a me alimentar, senão ele também não se alimentaria. Então foi uma troca, né? Foi um quiprocó. Vai bater ali, hein? A porrada está comendo aqui, hein, rapaziada? Ele vai bater com o Gont, que se eu não me engano acho que tem Death Touch ou ameaçar? Death Touch. Então pra ele é bom, tranquilo de bater. Mas também bater com o Gont aqui, ele ganha alguma coisa batendo com o Gont? Não seria melhor ele meio que se proteger com o Gont? Não sei. Enfim, mas bateu com o menino buracos também. E em quem que será que ele está batendo com esse buraco, hein? Ele tem a pare completa? Ele tem... O buraco ele é todos os tipos? É, né? Uhum. Se ele é todos os... É? Ele é clérigo, rogue, warrior e wizard. Se ele é todos os tipos, então a gente precisa só de três, né? Aí ele tem essa menina que é rogue. Ah, mas a outra é rogue. Ah, mas ela bota um wizard, né? Ela bota... Então tem wizard, tem rogue, tem clérigo. Tá faltando warrior, né? Porque o... O Gont também é rogue. Não, mas... Ó, rogue, wizard, clérigo e o warrior é o buraco, pô. Então tá completa a pare, não tá? Tá completa a pare, pô. Tá completa. Ih, rapaziada. Moleque, o Darwin está com 46 de vida, o remorte com 25, o bluesman com 26 e o fingolfi com 29. Eu acho que agora é o momento da galera começar já a fazer, né? Arcanemy. O famoso Arcanemy, né? Se não... Aqui, ó. Aqui eu vou dar a minha opinião, tá? Se eu fosse o Darwin, eu focava pra matar um agora. Tipo, porque ele vai ficar distribuindo dano. Por quê? Porque aí são menos pessoas pra juntar nele. Ele tá muito forte, né? Então seriam menos pessoas pra juntar nele. Eu acho que eu teria focado aqui, talvez, em matar o bluesman, cara. Por mais que, ah, poxa, infelizmente ele não consegui, pô, e tal. É, é, é... Deu uma zicada ali, mas, pô. Ih, Firezinho, olha que cão da mesa ali. Palco dramático. Nesse deck tem, nesse deck tem, Maritilage. Assim, eu iria, eu iria pra ideia também de matar um, cê, pô. Eu tentava eliminar alguém que poderia ser uma maior ameaça, mas não tem. Porque, assim, ó. Eu sei que no deck do semi-frodo tem muita global. É. O escudo é global, tá ligado? Sim. Então, acho que, assim, agressivar em cima dele seria interessante, sabe? Sim, faria isso também. Tô contigo, Firezinho. Tô contigo. E não é nada pessoal, né? É a verdade, é a estratégia de jogo, rapaziada. Estratégia de jogo. Caraca, ele tá zicadaço. Mano, tá zicadaço. Aí, olha lá, correu! Êêê, caralho, mano, time! Depois de uma hora. Caraca, o de leite cemitério. Entra em pé, a menos você controla um pântano ou uma floresta. Entra virado, né? A menos você controla um pântano ou uma floresta. Ele tem a floresta e vai... Entra em pé, Firezinho. Vai entrar em pé, Firezinho. Tá lá, tá lá. E, caralho, do nada surgiu um shapeshifter ali. Ah, eu acho que é o token do Black Market Connections, eu acho. O shapeshifter... Hum, aí eu perdi o dono da fala. O shapeshifter, ele é todos os tipos de criatura? Ele é todos os tipos de criatura. Mas aí, como é na pare, você tem que escolher um. Boa, boa. Ele é o tubarão, esquilo, dinossauro, dragão, orc e porra. Ah, calma aí, pô. Calma aí, calma aí, calma aí, Firezinho. Calma aí, tu não vai meter essa, não. Fazendeiro da vila, olha ele. Esse aí, ele entra com um monte de coisa, né? Ele é 2x, ele vai pagar a quantidade ali, dependendo... Ele descartou. Ele descartou. Ah, não. Ah, tá, tá. Aí, ele vai criar uma quantidade de fichas de comida e de pequeninos igual a x. Que eu acho que foi 5 ali, no caso. Ele vai criar uma quantidade de fichas de pequeninos e de comida igual a x. Que ele é 2x, mano, x. Aí, vai botar 3, então, pô. Não, acho que... Ele pagou 5, mas ele tem que pagar 2, né? 4, foi 4, foi 4. Pera, tem 4. 3, faz. Tá, então tem 3, tá bom. Ó, 3 terrenos e 2... E 2... Como é que é o nome? E 2... 2 pedra de mana? Aham, aham. Assim, eu acho que no próximo turno ele vai vir pra bater, o Blue Man Dude. Que ele sacrifica... É. Eu vou falar, cara, eu tô quase falando Blue Man Group. Eu tô... Eu tô quase falando Blue Man Group. Ai, gente, os Blue Man Dude. É muito bom. O nick da rapaziada é maravilhoso, gente. Sério, cara. Eu acho que na próxima ele vai vir ali pra fazer... Pra fazer uma agressivada ali. Cara, ele está com 5 humaninhos, hein? Esses humanos tem lifelink? Tem. Ó, ele tem... Ih, vai vir pra... Ih, rapaz! Ih, rapaz! Alô, alô, realengo, aquele abraço! Ou ele sacrificou as coisas? Que coisas? As... Estou perdido. Estou perdido. Calma. Ué. 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 Ele vai... Ele vai... Tem alguma mágica de convoke? Não. Ué. Mas dá ímpeto, pô. Ele sacrificou. Ele sacrificou, então. Sacrificou, pô. Outro gente que você controlou mais 3, mais 3 e ímpeto, eu tô falando tudo. Mais 3, mais... Moleque, aqui acabou. Caraca. Moleque, ele está... Pô, o Fire, ele está batendo com 5 bichos, mais 4, mais 4 lifelink. 5... Não, mais 3, mais... 5 bichos, 4, 4 lifelink. São 20. Ele vai bater com os pequeninos também, não? Pô, eu acho que ele deve estar... É... Ele deve estar meio preocupado, eu acho. Eu bati com tudo, irmão. Quero nem saber. É, mas... É mesmo, ele vai ganhar vida pra cacete. Vai ganhar 20 de vida, pô. Aí morre na volta, né, pessoal? Miki, olha... Olha esse tipo de agressividade, sinergia com o deck que está enrolado com o terreno. Tá perguntando ali quantos... Quantos... Como é que fala o nome? Quantos bloqueios tem, será? Acho que é. O fazendeiro... Acho que ele é 1 barra 1, se eu não me engano. 1 barra 1 também. Em tese, ele está batendo com 6 bichos 4, 4. Sendo que 5 deles tem lifelink. 6 vezes 4 dá? 32. 28. 32. 28. Calma aí, cara. 4 vezes 5, 20. Mais 4, 24. Porra, Fyne. Me ajuda, Fyne. Matemática, Matemática é pra quem bloqueia, irmão. Eu não estou bloqueando, então, porra. Assim, eu bateria também com os pequeninos, bateria tudo no Dharma. Acho que é uma opção válida. Entendeu? Ou bate logo no remorte, mata o remorte e vão pra cima dele. Não, acho que não. Não, também dá, também dá, também dá. É um deck de Odrazi, né? É um deck pra se preocupar. É, é, é. Mas é o... É uma mesa difícil. É uma mesa difícil. Sabe o que eu tô sentindo? O Bluesman Dude, o Remorte e o Dharma vão se matar e o Fingolfe vai ganhar, tipo assim, da maneira mais... Mais engraçada possível. Mais engraçada possível, assim. Menor esforço ever, tá ligado? Nossa, moleque, eu tô muito curioso, cara. Muito curioso pra saber o que vai acontecer com esse deck, com esse jogo, mano. O que ele fez ali? O que é isso? Quem? Ele fez a protetora gloriosa. O que é a protetora gloriosa? Quando ele entra no campo de batalha, exile em qualquer número de criaturas. Ah, não, pera. Quando ele entra no campo de batalha, você pode usar qualquer número de non-end ou inscritos até ela deixar o campo de batalha. Ele bloqueou e exilou as meninas, será que pra não tomar o dano? Exatamente. E aí ele não ganha vida. Nossa! 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 Pô, Dharma! Aí... Aí foi jogada pró, hein, caraca! Aí foi genial, aí foi... Foi genial. Tá maluco, tá maluco. Cadê? Cadê quem tá falando pró aqui? Era o Kairi que tá falando pró? Não, não, era o Luquito. Aí, ó. Jogador pró faz isso, tá maluco? A minha dúvida, ô Farisea, como é que ele vai fazer esse bicho sair do campo de batalha pros outros voltarem? Aí o problema não é meu. Aí o problema é dele, né? Exatamente. Aí... Mas ele bloqueou três... Não, bloqueou quatro, né? É isso que... Pô, isso que é a grande desvantagem de você jogar com o porete que tem muito tesouro, né? Que, mano, é muita mana em pé, muita mana aberta pra poder zaralhar, né? Pra poder fazer uns paranauê de Glypuff. Difícil, hein? Difícil, hein? Difícil, difícil, difícil. Ele não optou por coisar o Wizard, até porque o Wizard ali é o token que pode anular uma non-creature, né? Uma mágica de não-criatura, né? Uhum. E olha aí, ó. Tomou esse porradão todo. Pô, ele... Ah, o Blues Magic deve ter ganhado ainda 4 de vida, né? Porque ele foi a 30... É, tava com 26, né? Foi a 4 de vida. Olha, ele poderia ter machucado mais o Dharma, né? Tipo, ele não ia ganhar tanta vida, mas ele ia machucar bastante o Dharma. Só que em compensação, é... Pô, ele tá com 3 bichos ali pra bloquear, né? Então, isso meio que garante pra ele, assim, um tempo... Talvez mais um tempo. Ó, no passe o remoto acho que tá falando alguma coisa aqui, hein? Pagou o Marmana ali, agora tá despagando. Ele fez alguma coisa que eu não vi no passe. Meu chat desconectou. Da Twitch. Não sei se vocês mandaram mensagens, mas o meu chat da Twitch desconectou. Botou o tokenzinho de Eldrazi ali. Vamos ver se ele faz alguma coisa. Faça alguma coisa, remorte! Tá com... Pô, quando ele fez aquele comandante e desvirou o coelho na mesa, eu falei... Nossa, aqui... Nossa. Aqui acabou. Mas aí, mano... Mas aí ele não fez nada, tem dois turnos. A pergunta que não quer aquela, Farizinho? E agora, Dharma, vai pra cima do Bluesman Dude ou vai pra cima do remorte? Né? Fica aí, pergunta, né? É, ele perdeu a oportunidade ali. Cara, esse jogo tá bom, cara. Tá. Tá bom de assistir. Tá interessante. Porque, assim, o Dharma tá propondo o jogo, o Blue Man tá querendo propor o jogo. É, ele tá tentando se virar do jogo. E o remorte, o pingolinho tá ali olhando, tá ligado? Analisando o que ele pode fazer. O Price Pig, whenever you gain life... Toda vez que ele ganha vida, ele bota aquela quantidade. Ele já tá com cinco marcadores? Saiu dali de três pra cinco do nada? Eu acho que os caras tão ali, ó... Confabulando pra juntar o Dharma, hein? O que que tu acha? Tô sentindo que tá rolando uma confabulação ali. Também acho. Mas aí eu tô, pô... O pingolfin, tudo bem, mano. O pingolfin, tudo bem. Tipo, esse deck dele, acho que ele é assim mesmo. Agora, o remorte, eu tô sentindo falta do... Protagonismo! Cadê remorte? Protagonismo! Vamos lá, amigo. Só que eu acho que eles tão confabulando ali ainda sobre... Sobre a quantidade de... De... De laços no Price Pig. Eu acho. Agora ele tirou todos os marcadores e... E fé, né? Ah, porque ele não acumula mais de três, Fire. Quando ele acumula... Ele acumula mais de três, cara. Não, ó. Toda vez que você ganha vida, coloca aquela quantidade de marcadores nele. Se tiver três ou mais... Remova e desvire. Entendeu? Não, peraí, Tiago. É? Peraí. Peraí. Então tô jogando com essa carta tudo de vez errada? Ladrão! 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 Você que está assistindo no YouTube, mano, um hashtag... Firezinho... Bandido. O cara... Descobriu o que a carta faz agora ao vivo. Boa, boa, Firezinho. Boa, Firezinho. É isso. Descobriu o que a carta faz agora. Muito bom. Caraca, é verdade. Não, mas assim... Eu sempre deixo acumular, tá ligado? É, né, pô. Ih, meu amigo! Cara, o Remorte fez uma das minhas... Os dos meus Eldrazes favoritos. Side of Stagnation. 5 barra 7. Toda vez que o terreno entre campos batalha sobre o controle do oponente, aquele jogador exila duas cartas do topo do Grimoro. E você compra duas cartas. E ele fez... Dois? Ele fez dois ou fez... Ele fez dois. Ele fez um, na verdade. Ele fez um. Ele fez uma. Por que que tem... É porque é da Prole. Ali é a Prole. Ahn? Não, tem o... Ali é a Prole. Tem o token de... Tem o token atrás do token de cópia. Tá ligado? Tipo... Enfim. Aham. Será que são dois? Não, não são. Porque eu não tenho como. Então não sei. Fingou, Fing fez alguma coisa... Ih! Que que é aquilo dali? Aí ele botou o maratilagem da mão. É isso? Ih, rapaziada. Aqui vai dar ruim pra alguém. Queria dizer nada não, mas... Ele fez em resposta. Porque ele não quis exilar e dar draw pro... Porque ele ia exilar quatro e dar quatro draws pro Remorte, né? Mas peraí. Como que é que ele fez isso? Ele tem um terreno que você paga três e pode colocar um terreno da sua mão no campo de batalha virado. Que é o Horizon of Progress. Mais uma doleira carta, né? For a carta. É isso, Kinnabu. É, mais uma doleira carta. Caraca, Kinnabu. Poxa. Olha, a gente já sabe que no passe vai ter um 20-20 voar indestrutível. Né? O Dharma tem um ótimo bloco pra ela. Que ele vai ter de volta os bichos dele. O Remorte, não. Deixa eu ver se esse bicho tem alcance. Ele não tem alcance. E o Bluesman também não. Se o Dharma resolve bater no Bluesman ou no Remorte, o Fingolfe consegue finalizar. Aqui o Remorte, ele tem acesso a duas manas incolores. Não acho que isso ajude muito ele. Na verdade, três, né? Porque ele tem o Bounders Enclave ali. E aí, Fire? O que você faria, Fireizada? Pra cima do Bluesman ou pra cima do Remorte que você iria agora? Porque pra cima do Fingolfe não dá, né? Cara, eu ia fácil pra cima do Remorte. Mas, pô, isso depende muito, cara. Eu acho que o Bluesman pode fazer maldade na volta. Ele não perdeu nenhum token, Fire. Tá difícil. Tá difícil, né? É. Eu acho que ele ia pra cima do Bluesman. Porém, com tudo todavia tretando, ele não tem a pari fechada mais, né? É. Ele vai botar... Ele tem o Wizard. Ele tem o Wizard Hall. Ah, não. Ele vai ter sim, Fire. O Anjo é Clérigo? Pô, me ajuda aí, né? O Spell Table. O Anjo é Clérigo. Então ele tem. Então ele tem. Eu ia falar que ele vai botar o token... Ele pode botar o token do Black Market Connections. Mas ele nem precisaria. Ele já tem a pari completa. Mas eu botaria o token do Black Market com certeza também. Aqui, Firezinho. Vida é recurso? Meteria um 6 de dano aqui. Compra carta, bota token e cria tesouro? Pô, facilmente eu meteria um pago 7 de vida de tru todo mundo. 7? Tem isso? Facilmente. Dilúvio tóxico, óbvio. Ah, não. Calma aí. Mas aí tu tá dizendo no Bluesman, né? Aham. Ah, mas aí tá aí. Tem que comprar, né? É, aí tem que comprar, né? Aí são só elas, né? É. Mas eu faria fácil isso. Faria fácil. Facilinho, facilinho. Dharma tá confabulando ali. Ele pode então atacar. E aí ele vai causar... Ele vai causar 4 de dano e ganhar 4 de vida e criar 4 tesouros, né? Eu acho que ele fez tudo mesmo, hein? Porque ele foi a 33 e ele tava com 38, né? Não, pera. Sim. Ele gastou 6 de vida. Ele tem que ir a 32, não. Ah, não. Ele pode não ter tomado. Ele pode ter tomado 5 ao invés de 6, né? Eu acho que ele não criou o tesouro. Provavelmente. Mas ainda assim, né? Ele não consegue matar o Bluesman, cara. Porque, ó. Ele vai... O Bluesman tá com quanto de comando? Tá bom que o Bluesman não tá marcando o dano do buraco, né? Eu não sei nem se ele tomou. Eu acho que o Dharma não consegue fazer muito aqui, não. O Firezinho, pra ser honesto, hein? De, tipo assim, zaralhar muito, sabe? Ah, sim. O Remorse tá botando mais presença, tá ligado? Sim, sim. Ih, meteu-lhe um... Como é que é o nome daquilo ali? Uma pinça ucraniana. No metamorfo. Então, agora ele é um 5 barra 1. Se morrer, morreu. Se morrer, eu compro a 2. É... Ele tem voar o buraco, né? Então, o Bluesman, em tese, é que tomaria 2. Mais 4... 6 de dano. Vai a 24. Ih! 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 Calma aí, que tem um negócio ali na mesa, hein? O que? O que? O que? Tem global na mesa? É um Dusk. Meteu um Dusk na mesa. É um Dusk, é. Destrói tudo de poder 3 ao maior. Vai morrer o anjo também, né? Vai morrer o anjo também. Não, é. É, vai voltar os bichinhos dele, pô. É o Dusk, não foi? Dusk. Dusk to down. Down. É, aqui ele dá uma azaralhada no remorte, né? Que vai perder 1, 2, 3, 4 bichos e 4 bichos bem fortes. No Bluesman, ele não vai causar nem cosquinha. Porque não tem nenhum bicho na mesa dele com o poder mock 3, né? E no Fingolfin também não. É. Assim, só que ele vai se azaralhar pior mesmo que o remorte. É o remorte. Vai se dar bem mal aqui, né? Mas eu acho que ele fez isso pra ter os bichos dele de volta. Até porque eles vão ter o Storkir, né? É. O pessoal tá confabulando ali ainda. Se vai cair, vão responder. Tá na pilha, jogadores! O Gont também não morre, né? O Gont não morre também, não. Rapaz! Rapaz! Vai morrer o bicho dele ali que ele vai comprar duas cartas por causa da pinça ucraniana. E aí? E aí, meu filho? O que você vai fazer agora? Você decide. Galera tá pensando, confabulando, confabulane. Ah, acabou. Rodou, 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 rodou. Rodou. Rodou! Rodou! O Bluesman perdeu um total de zero bichos. Rodou. Com uma mesa de cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze bichos, ele perdeu zero bichos. Vou repetir, tem treze bichos na mesa do Bluesman Dude. Estão assim. E ele tem cinco comidas. Ele tem duas comidas no momento. É. Mas ele precisa sacrificar três, né? Pra fazer a habilidade? Quatro. Ah, tá. Então vai depender aí de uma sortezinha aí na volta. Ele não tinha feito comida com o Cotton Mouth ali? Com o Pernsileiro da Vila? É. Seis, pô. Ele fez quatro. Voltou o bicho pra mesa. Voltou o bicho pra mesa. Agora que são elas, né? Agora que são. Lembrando que ele tem uma Mutavalt também ali, uma caverna mutável que ele pode ativar a qualquer hora também pra virar um bicho de todos os tipos, né? Uhum. E aí, senhor Dharma, o que será? O que será que será? O que o senhor vai fazer? O que será que será? Vai bater no remorte ou no Bluesman Dude? Vai fazer um... Uma paisagem... Uma paisagem... Infinita? Frida! Vem cá, dá boa noite aqui pro pessoal. Frida, vem cá. Foi embora. Frida, canalha, canalha. Canalha! Frida que esquentou muito o meu pé. Sim. Amigo, eu estava vendo aqui uns vídeos do meu celular hoje pra deletar algumas coisas e abrir espaço. E eu vi um vídeo do senhor que eu gravei e tinha esquecido. O senhor dormindo aqui no colchão no quarto. assistindo um... Não lembro se era um vídeo no YouTube ou se era um Reels falando sobre o Arrascaeta, moleque. E roncando ainda, moleque. Roncando pra caraca. Esse vídeo é muito engraçado. Um dia, quem sabe, eu solto... Se a gente bater a meta, Farizinho, aí eu solto lá no grupo dos apoiadores. É muita vergonha, é muita vergonha. O Farizinho, a meta do aumento, Farizinho. A meta do aumento, Farizinho. Boa! Boa, né? Eu nem ronco, coé. Nem ronco, beleza. Ó o Moisés chegando aí. Fala, Moisés, meu querido. Como é que você tá, garotão? Bora lá, rapaziada. Uma hora e vinte. Rapaziada tá aí já desenvolvendo já pra metade do jogo. Acho que pra... Já passamos aí da metade, né? Acho que tamo indo já pra um late game aqui, né? Uhum. O amigo da Arama está virando suas criaturas para declarar ataque. Ele está batendo com o seu comandante Buracuas. E também com o querido... Como é que é o nome dele? O querido Coisa. Ih, ele tá batendo... Ah, ele não tá batendo no Fingolfin, não, né? Não é possível o que ele tá fazendo. Pô, sério, não é possível. Não sei se ele estiver batendo no Fingolfin, moleque. O que é? Ué? Ele fez a Marino Lago. Ele sacrificou as duas? Não. Aí ele fez errado. É pra ele sacrificar uma só. Isso. Aí meteu louco. Isso. Aí ele tá pagando duas pra transformar o palco dramático no... Na Marino Lago. É, no... Como é que é o nome? Não é Marino... No Marino Lago é o bicho. No Dark Depths. Esse aqui que é o famoso combo barra sinergia do... Do Legacy, né? Fala, Jax! Como é que tá, meu querido? E aí ele vai transformar. Como ela vira um Dark Depths sem tokens, né? Ele sacrifica. E aqui eu acho que ele... Na verdade, ele precisa sacrificar porque... São duas... Dois terrenos iguais, né? Uhum. Será que não existe uma... Putz, aí... Aí precisaria de uma... De um juiz, né? Porque... Não, pera. Qual dos dois que a gente colocaria, né? É... Primeiro. Não, porque o nome é diferente, pô. Cadê? Exclamação Juiz Moisés. Não, não. Os nomes não são diferentes, não, pô. Ele copia. É igual. Ele não copia a habilidade. Ele copia o terreno, entendeu? Exclamação Juiz Moisés. Cadê? Tem que sacrificar. Ah, tá. Tá bom. Pô, meu sonho, ô... Ô, Gui. É... Caracas do Commander, mano. Que eu queria montar um Defetex com caracas. Mas, pô, é muito roubado. Não tem como, não. Não tem como, não. Ah, eu acho ruim essa regra. Porque você vai sacrificar o... Você já vai sacrificar o palco, tá ligado? Sacrifiquei primeiro. Mas acho que... Mas aí tem... Pô, isso é uma questão de regra avançada, na minha opinião. Porque paga dois, copia. No que copia, tem dois terrenos iguais. Mas, pô, ele vai checar que é um terreno sem marcador. Ou seja, ele tem que ser sacrificado. Enfim, mas a regra é a regra. Tá certo, tá? Tá certo. É, tá certo. Não vou discutir com regra. Ele não bateu no Fingolfin, não. Ele bateu no Blues. Blues Mela tá com 24 de vida, eu acho. Ué, o Gont... Ele bateu com o Gont no Fingolfin. Não é possível que ele fez isso, cara. Eu acho que ele deu mais uma sequelada ali, cara. O cara, o Dharma, ele... Ele joga bem, mas de vez em quando ele... Ele dá uma... Viajada, tá ligado? Bente que... Que que é isso, gente? Bente que... Ah, ele fez o... Ele conjurou o bicho do Remox que tava exilado, eu acho. Que quando entra, faz alguma coisa aquele bicho lá, hein. Quando entra... Ó. Quando você conjura essa mágica, pra cada oponente escolher uma criatura que ele jogou do controlo, ela cria um token que é uma cópia de uma daquelas criaturas. É... Exceto que o poder é igual ao total de poder das criaturas e a resistência é igual ao total da resistência daquelas criaturas. E é um Eldrazi em color. Caralho, é muito texto, mané. Alguém... Alguém resume isso aí pra mim? Faz um TLDR pra nós? Ele escolhe um de cada? One of those creatures. É uma daquelas criaturas. Os caras não sabem ler não, mané. Difícil, hein. Quando você conjura essa mágica, pra cada oponente escolhe uma criatura. Aí você cria uma cópia que é uma daquelas criaturas, exceto que o poder é igual ao total de poder daquelas criaturas e a resistência é o total de resistência daquelas criaturas. Então ele vai ter... Ele vai ter uma... Uma... Criatura que tem o poder e resistência somados das outras. Não é isso? Eu tô doidão. Não é isso, não é isso, não é isso. Alô? 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 Pera aí, que eu tô respondendo um negócio aqui. Aqui é uma artilagem que ele tem que escolher, né? É. Pera, o que aconteceu? Ele fez o bentic anomalia, que quando você conjura, pra cada oponente você escolhe uma criatura que ele controla. E aí você cria uma cópia que é uma cópia de uma daquelas criaturas. Exceto que o poder e resistência é igual a soma de todos os poderes e resistências, entendeu? É, o marido logo, com certeza. Não, sim. Mas ele botou três... Tá vendo? Ele botou três papeizinhos ali, gente. Como se tivesse... Olha lá, agora ele tá tirando. Beleza, é isso. Pronto. Graças a Deus. Problema resolvido. É isso. Aí ele tinha que só escrever ali quanto que ela tá, né? Seria bom pra galera saber. Todo mundo. É isso. Boa, Gui. Gui mandou aí. The Lord of the Rings. Ah, vai cagar, Moisés. Pelo amor de Deus. Ah, cara. Tá de sacanagem. Olha lá. Vinte e quatro barra vinte e nove. Eu só queria fazer uma reclamação e puxar uma sardinha pro nosso apoiador aqui, o Pilha. Porque se o nosso amigo Dharma tivesse... É, mas aí... Ele estaria o quê? Estaria desenhadinho um token de Maria do Lago. Sim, sim. Mas aí ele tem que ou ganhar o pré-compeonato pra ganhar o kit, ou ser sorteado. Mas ele também pode, tá? Comprar os tokens e comprar o kit personalizado direto do site da Pilha, tá? Com cuponzinho de desconto, hein? Tá, que nós temos cuponzinho de desconto lá também. Tem que falar aí. É, rapaziada. E aí, Dharma? Dharma vai... Ó, eu aposto que vocês quiserem que o Dharma vai tomar a Global na volta. Antes de voltar pra ele. Também acho. Mas... O extort é quando conjura ou quando... Vai abrir o quê? Cara, a única... A única Global... Global, Global. Global, Global. A única Global que pode matar ali a Maria do Lago é só a... O Toxic da Lange. Pô, moleque, mas eu acho que o Blues Band não vai pagar 29 de vida, não. Eu também acho. Moleque, pior é que tem duas maritilagens na mesa. O bagulho ficou muito ruim. Ele tem que botar isso da maritilagem, né? Que ela vai ganhar Life Link, né? Nossa! Nossa, cara! Aqui acabou, família. Não, eu acho que ainda tem como voltar pra mão. Se o Fingolfin voltar pra mão. E voa, né? Ih, mata o Remorte, tá? Mata o Remorte, mata o Fingolfin... Mata todo mundo. Não, o problema é que tem que voltar pra ele, né? Mata o Remorte e mata o Blue, tá? Mata quem? Voltando pra ele. Mata o Remorte e mata o Blue. Porque o Laleque não tem alcance. O Laleque não tem alcance, é verdade. Eu acho que não volta pra ele, não, gente. Ó, virou o bichinho ali, comprou uma carta no passe. E aí, vamos ver. Ó, lembrando que ele já tem na mesa o terreno que dá mais X, mais X e atropelar, se eu não me engano, pro bicho-alvo. Sendo X o número de terrenos que ele controla, tá? De terrenos, não, de... Como é que é o nome daquilo? É, Portões, se eu não me engano. Tem um bagulho desse. Ó, cadê? Deixa eu ver se tá aqui, ó. É o Basilisk Gate. Pagar dois, vira... A criatura ganha mais X, mais X e atropelar. Ah, é mais X, mais X, né? Não tem atropelar. Ainda assim, ele consegue matar o Bluesman ou o Remorte. Agora, a questão é se ele vai querer, né? Um, dois, três... Duas mãos? Não. Aqui ele basicamente tem três terrenos... Coisa... Ih, escute! Me escute, Firezinho! Tá escutando esse barulho? Aham. Barulho dos besouros, cascudos. Ele tem sete terrenos, não? Ô, Shotguns, ainda bem que você está vendo o pré-compeonato. Olha que coisa boa. É, ele deve estar vendo os dois, né? Ainda bem que eu estou... Ainda bem que a gente está transmitindo o pré-compeonato, Firezinho. Porque se não fosse isso, eu estaria assistindo a seleção brasileira de futebol. Graças a Deus, eu estou fazendo isso. Aham. E o nosso Flamengo, Thiago? Não, calma aí. Vamos falar disso não. Eu só quero falar de Flamengo depois do dia 20. É isso. Até lá, ó. Ó, Firezinho até lá, ó. Boca fechada. Quietinho, né? Quietinho, né? Quietinho, ó. Humildade, humildade. Como é que é? Como é que é? Tem, tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tem, 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 tem. Olha, eu só queria dizer uma coisa pra vocês, tá? Ninguém morreu nessa rodada. Eu gostaria muito que o Bluesman matasse alguém. Assim, nossa, o moleque fica tão feliz. Nossa, você tá bem. Se ele matasse o Fingolfin ou o Dharma. Eu também, eu sou bem. Acho que ele não vai conseguir fazer isso, não. Mas, enfim. Eu acho que se voltar pro Dharma, o Dharma mata um dos dois. O Fingolfin ou, não, o Bluesman ou o Remod. O Fingolfin, ele não mata porque ele tem a maritilagem ali. Mas ele vai ganhar muita vida, né? 24 de vida. Rapaz. Transmissão. Transmissão tendenciosa, nossa. Ué. Ué, mas no jogo do Brasil, o jogo do Brasil tem que torcer a perna, pô. Que que é aquilo? Desfazer, angustiado. É? Não, mas pera. Mas aí, né, jovem. Eu não entendo porque esses caras... Eu não entendo porque a galera mostra a carta ao contrário. Mostra na direção que tá suas cartas, jovem. Porque todo mundo virou o bagulho, tá ligado? É o que exila, Tiago. Exila e ele toma três de vida. Agora, quem que ele vai exilar? É alguma das duas marias do lago. É, uma das duas marias do lago. Eu acho que, assim, vou ser honesto, tá? Isso é uma mágica instantânea. Eu acho que ele dar isso aqui agora é um exagero tremendo. Por quê? Ele podia dar na maritilagem que atacasse ele, tá ligado? Que vai continuar tendo duas ameaças na mesa. Quer dizer, vai continuar tendo uma ameaça na mesa. Você torcendo pra dois jogadores sendo eliminados. Claro, pô. A gente quer... Olha só. Aqui é igual... É igual... Como é que é o nome? É igual o besão de Commander, cara. Aqui passou de uma hora de jogo, aí a gente quer que todo mundo se mate. Até uma hora a gente quer entretenimento, né, Farisinha? A gente quer por... Exatamente. Até uma hora de ler e de entretenimento. É. Depois de uma hora, é a mulher. Cada um por si e Deus por todos. Eu não... É. E digo mais, eu não tô nem torcendo pro Dama ou pro Figo. Não, eu quero que alguém morra. Eu quero que alguém morra. Eu tô... Por exemplo, agora que o Bluesman tá no turno dele, eu quero que ele mate alguém. Não importa. Se é o Remort, se é o Dama. Não importa. Mas ele não matou ninguém. E só fez esse angústia de filmmaking aí de graça na menina do Dharma. Uhum. Enfim. Enfim. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei desse angústia de filmmaking do Bluesman. Achei precipitado, Farisinha. E você? Também achei precipitado. Mas, né? Agora, vou falar pra vocês esse Scut Swarm aí, mano. Sem um combinho de Trigger quando entra em campo de batalha. Sem um ímpeto. Eu acho tão cansado o Scut Swarm sem ímpeto. E tu? Também. Assim, né? Vamos ver, né? Botando mais terreno no campo, quem sabe? É, ele tem aquele terreninho que bota no passe. Então, ele pode no passe fazer mais... É... É... Cacete, me ajuda aí. Mais dois, né? E aí tem quatro. Aí, depois, no dele, ele vai fazer mais quatro. E aí... Aí, rapaziada. Aí, você já sabe o que o Scut Swarm faz, né? Ontem, eu ia tomando o combo da Simone e jogando o mesão de pré-como na lojinha. Nossa, moleque. Na moral. Combo da Simone? É, amigo. Tem combo no deck? É, amigo. Sério? E aí, pô, moleque, você tem o... Você tem o bicho lá, a Johnny Dressers e a Madeiruda. Sei lá, mano. Tem um bicho lá que todos os seus bichos são florestas. Quando o seu bicho morre, ele volta virado pra baixo como floresta, né? Só que a Simone, quando entra, o segundo vira pra cima. E aí, o que você faz? Você sacrifica o... O... Sakura... Eita, pô! Alô, Fingolfe! Fingolfe foi quicado. Alô, Fingolfe! O... Sakura Tribe Elder sacrifica pra buscar um terreno. Aí, entra o terreno. Você... Triga a primeira habilidade da Simone. Só que ele morre, volta como uma... Um terreno. Aí, quando ele volta como terreno, triga a segunda. Você vira pra cima o... O Sakura Tribe Elder. Você fazendo isso no passe, você consegue, basicamente, botar todos os terrenos básicos do seu deck na mesa, né? E na volta, bater com tudo, com... Enfim, com aquele... Caraca! É, é, amigo. É, amigo. Pô! Iedora! Muito obrigado, Moisés. Iedora. Iedora. Saúde? Já tá no turno do Dharma! Meu Deus, coitado do Dharma. Sem nenhuma martilagem, pra chamar de sua. Aqui ainda dá pra matar o Remortial Blues aí, será? Se bem que ele só tem um bagulhinho que dá voar, né? Ué, ele botou o... Ele botou o... Displacer... Pois... Moleque, esse Displacer pode pegar o Bench que de volta pra ele, tá? Se eu não me engano. Não é? Porque ele blinca o bicho e volta pro dono. Se a... Se o Spell Table quiser, mas não quer, né? Então a gente vai botar aqui. Eu... Dreze Display Saw. É o Dreze Display Saw. Apagar três resíduos na outra criatura, depois eu vou cumprir batalha sobre o controle de seu dono. O que que é, minha filha? Frida tá aqui reclamando. Segue reclamando, né? Segue reclamando daqui. E aí, Firezinho, o que que tu acha? Ah, tá difícil, cara. Não sei pra onde que eu vou. Tu não vai pra lugar nenhum, Fire. Tu vai ficar aqui comigo, pô. Tá maluco. Não sei. Eu tô falando sempre pra onde que eu vou, porque tá muito... Muito complicado. Tá assim. Tá no ritmo do jogo, que tá tipo encaminhado pro Dharma, basicamente, sabe? Só que assim, do jeito que tá indo, qualquer um... Piscou, ganhou, tá ligado? Olha o que que ele baixou aí. O Gale Powder Mage. 3-3 voar. Quando ele ataca, remove outra criatura do jogo. Depois devolve ela sobre o controle de seu dono. Então, ele... Se ele der alvo na Mara de Laje, ela vai de Beyblade. Não vai. Quantas manas ele vai pagar ali pra drenar? Porque ele consegue pagar muita mana pra drenar aquilo dali agora. Né? Aham. Ele pode pagar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete manas e drenar sete de vida de cada um. E aí, sete de vida é muito... Porque ele vai ganhar 21 de vida. Meu jogo só durou 40 minutos. Tururu! Né? Que bonito! Eu já sei que o Lucas não ganhou, porque se tivesse durado 40 minutos e ele tivesse ganhado, ele estaria feliz. Então, eu ficaria triste. Tô certo ou tô errado, Luquinhas? Tô certo ou tô errado? Na verdade, ele poderia fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Ele podia drenar oito de cada... Ele não drenou oito de cada um? Acho que ele não tinha nem mana pra isso, né? Pra ser honesto. Leveu uma surra do Satya. Foi a mesa do professor Hack dos Lucas? Nossa senhora, 40 minutos? Rapaziada! Rapaziada! 40 minutos é muitos minutos. É poucos minutos. 40 minutos são muitos minutos. Não, são pouquinhos, pô. É, são poucos minutos, é verdade. Eu tô... Viajei, 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 Fábio. Viajei, viajei, viajei. E aí, rapaziada! Será que esse daqui passa das... Eu acho que esse daqui passa das duas horas, ô Farizinho. Eu acho que sim, hein? Eu acho que passa das duas horas. Mas assim, eu acho que passa das duas horas, vamos lá. Eu acho que é um pouquinho de... Estratégia, né? Eu acho. O Bluesman... Da minha opinião, o Bluesman tá conseguindo se virar muito bem com o pouco recurso de mana que ele teve, né? O Remorte, cara, eu acho que ele tá dando muito azar. Porque assim, o cara tá com o Lalec na mesa a sei lá quantos turnos. Então assim, não é problema do... do comandante. Ih, tomou um pão de fai no menino. Ah, o Gay tomou um pão de fai, hein? É, foi o Dharma. Porque o Fingolfin sabia que se ele atacasse com... com o Gayle Powder, ele ia fazer a martilagem e de... e de laje, tá ligado? É, não tinha nem como. Isso aí era... era óbvio. Era óbvio. Um homem macaco correndo na-na-na atrás de mim. Some spellcrafty mistakes go on to become spells of their own. Traduzindo da forma mais prática aí, mais, né, coisa possível, é... tomou, morre o bicho e bota o macaco 3-3. É isso. Traduzindo é isso. Primata 3-3. Homem primata, capitalismo selvagem, Farizinho. Capitalismo selvagem. Vai pra ataque, hein? Vai pra ataque, hein? Atacou, hein? Atacou. É isso. E aí? Agora tem quem? Eu acho que é no Bluesman. Será? Será, cara? Será ou no Remorte? Ou no Fingolinha. Ih, o Remorte vai brincar ele. Blincou. É o Blinkas. É o Pisca. O Remorte, as perdiam de vida aí, hein, galera. Tem que ficar esperta aí porque ele tá pagando com Painland, se eu não me engano. O Buracos, ele causa dano em qualquer jogador ou é que ele tá atacando? Ah, não. É que ele tá atacando. Boa. Então, de qualquer jeito, por mais que ele não... Por mais que ele blinque o Buracos, né? Ele saia do... Por mais que ele saia do jogo e volte, saia do combate, ele ainda toma os 4 de dano e o Dharma ganha 4 de vida, né? Uhum. O Dharma, ele... Será que ele marcou a vida que ele ganhou com... com... o Dreno? que ele... Se bem que assim, eu acho que ele drenou a vida da galera quando ele conjurou o bichinho, né? Porque todo mundo ficou com menos de... né, o Bluesman e o Remorte com menos de 20 e o Fingolfi ali com 25. Ó, Fingolfi no passe vai fazer ali, ó. Plau! Uhum! Yavimaya, boa! Agora todos os terrenos são florestas em adição a seus outros tipos. E aí bota mais 2 Scutisorms. Então tem 4 ali, 3 tokens e 1 de verdade. E ele vai devolver o Coisa pra Mão ali pra comprar uma carta. Pô, muito bom esse combinho, hein? Agora... Agora que começa a fazer conta, né? É... Não, agora ainda tá de boa. O negócio é quando ele... Putz, Grigio, mano. Começar a botar muito... Pô... É... Ele dá mais... Aquele bicho... Aquele bagulho dá mais x mais x pra criatura alvo, né? Não é pra... Se fosse pra criatura e você controla, aí seria brabo, tá? Mas é pra criatura alvo aí é meio... Botou um Lar da Hidra. Ela entra em pé. Não, ela vai pra virada. Porque é só se ele controla dois ou menos, né? Terrenos. Na verdade, se ele... Se ela for a segunda, ela entra em pé. Se ela for a terceira pra frente, ela entra virada. Ai, cara. Eu vou falar... Ainda... Ainda não... Não peguei a... Não peguei a onda desse deck, mano. Da alma. É... Talvez se eu lavar ele fique bom, né? Ele fechou o jogo com 96 de vida. Tava copiando aquele bicho com o Wildlife Link. Nem sei que bicho é esse. Aquele bicho, pô. Do Satya? É, do Satya. Asfinge. Asfinge. Para de... Para de inventar, Rafaelzinho. Tá falando sério? Tá falando sério. Pô, moleque. Impossível. Nem existe esse bicho, pô. Existe sim, pô. Cadê? Deixa eu achar aqui no deck link do Satya. Uh... Tô procurando aqui. Tô procurando aqui. A Asfinge da Revelação. Asfinge da Revelação. Toda vez que você ganha vida, você recebe... Ah, lembrei. Lembrei. Ah, dá aqui e recebe energia, né? Lembrei. No passe ali, o Bluesman tá fazendo sacanagem. Mano, o Fingolfing, ele tá jogando completamente com o regulamento debaixo do braço. Tá jogando pelas... Tá comendo pelas beiradas. Ele tá vendo o Dharma matar a galera e ele tá... Tô aqui, irmão. Irmão, vocês que se virem. Mata ele aí. Conseguiu mais um terreno. Cinco terrenos, hein? E agora? E agora, Fire Blast? E agora, Firezinho? Firezinho? Lembrando que se o Dharma tomar global, ele ainda tem o Down, né? Pra voltar os bichos pra mesa, né? Uhum. Com poder dois ou menos, não é isso? Sim, sim. Ixi. Vixe, vixe, vixe. Sanduíche, vixe, vixe. E é pra mão, tá? Ah, é pra mão? Aham. Ah, então é ruim. Pô, caraca, se fosse pra mesa, ia ser roubado também. Caraca. Se fosse pra mesa, ia ser só um pouquinho roubado, moleque. Só um pouquinho roubado. Então, vamos lá. Deve estar tendo confabulação ali, será? Capaz. Pegou três terrenos ou dois? Pegou... Cinco terrenos? Pegou todos os terrenos. É isso. Vai levar pra casa. Eita, pleura. Cinco terrenos, Firezinho. Pacto. Pacto. Pacto? Pacto de sangue? Pacto de sangue. Toda vez que ele ganha a vida, os oponentes perdem. Ah, oponente alvo. Oponente alvo. Vai combar, Firezinho. Vai combar, hein? Não tem outro? Não tem, né? Não, não tem sangue esquisito, não. O sangue de bonde é o que custa mais caro, né? Não, é o sangue esquisito, pô. O que custa mais caro. Ah, é? Sangue de bonde é barato. Moleque... O sangue esquisito é caro. Moleque, eu... Tá ligado que eu fui comprar esses encantamentos pra botar no meu aristocrata, né? Tu acredita que eu comprei os dois baratos? Achando que tinha comprado um de cada, tá ligado? Segue de licença que é caro. Né? Que eu comprei o sangue de bonde, aí fui comprar o outro achando que eu já tinha o que, né? Aí quando eu fui ver, eu comprei os dois iguais, tá ligado? Mas eu comprei com um bom tempo de diferença, tá? Ah, pelo menos isso, né? Pelo menos isso. Quem não quer... Quem não quer rô? Quem não quer rô que erre pela primeira vez, rapaziada? É um sem conta. Tá 100 reais essa carta? Impossível. 100 reais? Que isso, cara? Não é possível. É, eu lembro que ela tava em 70, 80, algum tempo atrás. 100 reais, rapaziada. Jesus. Jesus. Ó, vou falar um negócio pra vocês que estão assistindo agora, hein? Vocês vão agora imediatamente no instagram.com.br Diário Plano Alta e sigam o Diário Plano, o meu perfil lá, o perfil do Diário Plano Alta se vocês não seguem ainda. Vai ser a boa ação do dia. Se vocês não seguem o Instagram do Diário Plano Alta, sigam lá agora, neste momento. Vão. Porque essa semana vai ter conteúdo novo pra você lá, hein? Conteudinho novo, rapaziada. Farizinho, o menino aí, o menino Moisés falou no chat que a gente tava torcendo, que era uma transmissão parcial, né? Que a gente tava torcendo. Agora eu estou torcendo mais ainda, sabe por quê, Farizinho? Uma hora e quarenta e oito do jogo, eu estou passando mal de fome, quero jantar, e por enquanto, por enquanto, nada de ninguém morrer nessa mesa. Eu só quero comer meu cachorro quente. Meu Deus. Você acha que vale a pena pegar o Death Toll? O F-X on Fire. Ó, vamos lá. Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. O quê? Death Toll é o... Death Toll é esse aqui, Farizinho. Menino Inter. Oi, inverno. Deu o Inter Scammy. Inclusive, o F-X on Fire. Estou... Eu não gravei hoje porque eu não consegui, mas amanhã estarei gravando um guia de upgrade pra esse carinha, tá? Vai ao ar na segunda-feira, tá? Amanhã eu vou gravar um guia de upgrade e vai ao ar na segunda-feira. Esse cara aqui, a lista do deck não... Ó, vamos lá. A lista do deck, eu não acho uma lista do deck boa. Mas o deck em si, o comandante, a estratégia, o arquétipo do comandante, eu gostei demais, tá? E eu provavelmente vou trazer... Eu provavelmente não. Eu vou trazer... Eu joguei com ele puro. Joguei com ele modificado essa semana. E eu tô querendo modificar mais um pouquinho pra deixar ele bem... bem gostosinho de pilotar. Nada muito roubado, mas bem gostosinho de pilotar pra trazer pra galera aqui em breve mais gameplays com ele, tá? E tem bichão na mesa, hein, Firezinho? A galera está implorando a... Como é que é o nome? A deck... O guia de upgrade do menino... Yuma. Do menino Yuma, verdade. Tem criança chorando. Eu tô com esses dois pra gravar. Amigo, o Remorte finalmente fez alguma coisa, Mutley. Castou um Artisan of Kozilek, pagou ali as manas do Ulalek pra copiar o bicho e o trigger dele, né? Que é toda vez que você casta ele, você pode devolver uma criatura de simidade pro campo de batalha. Ele devolveu o bicho lá da estagnação, Sight of Stagnation, e o outro menino, Bismuth, Mind Render. E aí o nosso amigo Fingolfin aproveitou pra já descer ali mais um terreninho pra não precisar dar dois draws pro jovem Remorte. E agora ele vai fazer ali mais oito, né? Vai ficar com 16... 16 cascudos. E aqui o Spell Table não vai reconhecer esse Cloud... É Cloud Post essa... Esse terreno? Eu acho que é Cloud Post, né? É, adiciona uma mana pra sua pool pra cada Locus em play. E aí ele tem vários Locus ali, né? Já que ele tem vários terrenos que são tudo, né? Fiz um Golgari Grave Bandit no Arena. É uma máquina. Aí me interessei no deck Golgari. Boa, boa. Cara, vale muito a pena. Principalmente que, se eu não me engano, ele é o deck mais barato dos quatro, tá? Ele é o deck... Mas ele é o deck mais barato que os quatro, porque, assim, você precisa gastar um dinheiro. E quando eu digo gastar um dinheiro, não é, tipo, muito dinheiro. Mas você precisa gastar uma graninha pra melhorar ele. Eu fiz um upgradezinho, assim, com cartas muito baratas. Muito baratas. E ele melhorou bastante, tá? Mas dá pra gastar um pouquinho mais e botar umas cartas mais safadas. Hum. Vai comer o cachorro quente hoje, Farizinho? Vou. Tô pensando nele agora. Porra, moleque. Não faz isso. Fala isso não, velho. Pô. Cheio de fome, tá maluco. Dharma pagou uma preta e sacrificou um tesouro ali pra fazer alguma coisa, hein? Ai, ai, ai. Ai, 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 Farizinho. Hum, remorte tá todo tapado, hein? Ó, remorte tá tapado e ele não tem bicho com voar. Então aqui é uma janela aqui pro Dharma tentar dar uma zaralhada, hein? Uhum. Comi cuscuz com carne de... Ai, para com isso. Ai, para, Moisés. Caraca, mano. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Nossa. Pô, Moisés. Caraca. Pô, eu vou jogar RPG. Eu vou jogar RPGzinho amanhã. Eu estou pensando se eu faço... Que coisa tá criado ou se eu conto... Ele tem... Ah, eu esqueci. Ele tem os... Os... Os Eldrazi Cion. Ele pode brincar com os Eldrazi Cion. Pode, 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 pode. Que que é essa pode, você bicho? Que é o troller agora? Não sei. Criatura alvo que você controla e ganha proteção contra cada cor até o final do turno. Ah, ele fez um artesão de Cozilek. É o Drift Immunity. Ih, rapaz. É muito bonito. O que ele tentou fazer? Ele tentou matar o bicho que tem... Não entendi. Aí acho que ele tentou matar o Displacer, talvez? Ai, cara. E é o Drift Displacer, cara. Pô. Eu ia falar arena, né? Oh, Spell Table. Pelo amor de Deus, Spell Table. Se liga, né? Não, arena, não. E agora? E agora, Dharma? Moleque, o Dharma, ele tá mais... Pra lá do que pra cá. Anula menos que pague um. Boa. Eu acho que ele sacrificou um Wizard ali pra anular menos que pague um. um, hein? Se ele pagar um, ele não vai ter como pagar o Blink. Holy shit, man. Holy shit. Agora eu entendi. Ele pagou uma mana preta e sacrificou três tesouros pra dar menos três, menos três pro Displacer. Caralho, do nada ficou com 17? Que isso, rapaziada? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Cuscuz é maravilhoso desde que não seja paulista. A gente já teve essa discussão aqui no canal e é a unanimidade. Até os paulistas falam mal do Cuscuz paulista. É você que tem uma história de Cuscuz paulista. Não, moleque, eu não quero nem lembrar, moleque. Puta que pariu, moleque. Que pariu, ele vira um dos bichos. Ah, camarão. Essa história é muito boa, cara. Essa história é muito boa. Boa, que isso, rapaziada. Tá maluco, tá maluco. Coisa de doido. Coisa de doido. Coisa de doido. Por que tem dois bichos virados ali? Uai, uai. Sou paulista e nunca comi isso na vida Pô, sorte sua, Dededeban Descobri que existisse com 20 anos Cuscuz paulista foi implantado Pelo RJ pra zoar a gente Pô, moleque Se foi, na moral Se foi Foi a maior sacanagem Que já foi feita Com o Estado nesse país Falar em RJ, levei um negocinho Da minha região pro Thiago Que ele adorou Pô, mano, amigo Guaravitinha Guaravitinha não, pô Guaracamp Não, não era Guaracraque Guaracraque, moleque Guaracraque Não é isso que vocês estão pensando, né, rapaziada Falando em apreguia de pé Precisava fazer um do meu Ano-On tribal É, a gente falou do Ano-On Agora há pouco, né Ó, entrou boneco Vai dar um draw O Thiago O Thiago não deu nada O Thiago não deu nada Quando tomou o negócio Ele, caraca Isso aqui é gostoso Pô, eu dei mole Eu olhei o Guaracraque Eu nunca tinha tomado Guaracraque na vida Já tinha tomado Guaracamp Guara... Sei lá Outros genéricos de Guaravita Mas... Guaracraque eu nunca tinha tomado não, moleque Mas eu gostei, pô, bom Eu lembrei esse dia, sabe de que? De que? Ula 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 Ula? Aham Nossa senhora, nem lembro disso Pô, tomava isso no... Quando eu morava no Rio Tomava isso na praça... Praça que fiz, não Lá na Areopoldina Era gostoso O amigo Dharma pagou quanto ali? Pra galera perder vida Pagou uma galera ali pra galera perder vida, hein? Pagou bastante Pagou bastante Ué, por que só o remorte perdeu, então? A galera não tirou? Ué Tô entendendo mais nada Sinal de semana eu tomei uma cachaça de banana Feita no Maralhão Que delícia Pô, já tomei a cachaça de banana mineira Nossa É, moleque É, moleque Isso aí, cara É um perigo É um perigo Tá? Perigoso É um perigo perigoso Ele exilou duas cartas do topo Sabe lá Deus? Por quê? Não faço a menor ideia Porque ele exilou cartas do topo Ele aparentemente castou o Blood Soul Que ali E pagou É... Estorquir E ninguém perdeu vida Se ele não pagou o Estorquir Eu não tô entendendo mais nada Eu acho que ele só bateu com o comandante dele No remorte E vida que segue Não entendi Honestamente Assim, mano Pô, você... Ele tem um bicho com custo 1 Tá ligado? Uhum E aí ele tem É... É... 1 2 3 4 5 6 7 8 bichos na mesa Ele pode pagar 1 pra baixar o bicho E pagar 8 pra drenar 8 de vida de cada jogador Eu, eu, eu Não sei Me parece ser um bom plano Vamos ver O que ele pensa Ah, agora ele mandou bem demais Encontrou o... Selfless Spirit Selfless Spirit Custo 2, 2, 1 Voar Sacrifica a Enes Que a turma se encontrava Ganhou indestrutível Até o final do turno Agora ele... Agora ele ficou bem Agora ele ficou bem Indestrutível 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 Exatamente Execto Ué Baniu o cara O cara no saldo chat Tipo Hum Ué Antigamente Quando a gente bania Alguém do chat A pessoa sumia, né E aí, Firezinho 16 cascudos É bastante cascudo, né É bastante, né Agora Vamos ver se o nosso amigo Quer bater, né É Não adianta ter muitos cascudos Se você não quiser bater Ih Vrau Maritilagem Pra cima dos amigos Quem? Pra cima de quem Que ele virou Essa maritilagem aí, Fire? No Vrau ali Provavelmente no remorte Será? Ah, certeza É porque o Fingolf É um deck de baixar terreno, né Se ele... Quanto mais tendo ele baixar Mais o remorte Comprar carta, né Com certeza Caraca, como é que ele vai tirar 49 de vida do Dharma, gente Vamos descobrir Ih Recolheu, rapaziada Recolheu Recolheu, 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 rapaziada Recolheu É porque tomou 20 de dano Da Maria do Lago É isto É isto Colocou um terreno ali Agora ele tem Dezesseis É... Trinta e dois cascudos Trinta e dois cascudos Ele tem bastante terreno ali, né Fire? Assim Ele não morre pro Blues Mas o Blues Mas o Blues pode ganhar bastante Calma aí Que ele não morre pro Blues Talvez não Porque o Blues Ele tem o Sanguine Bond, né Se ele bater com esses Seis Seis Esses seis bichos aí Mais três Mais três Life Link São quatro vezes seis São mais vinte e quatro E ele tem vinte e quatro Pra drenar de alguém, né? É Ai, é muito difícil, cara É Então O que aqui, por exemplo Aqui pode ser Pode ser uma disputa De quem fica em segundo, talvez Não sei Não sei, honestamente Não sei Não estou dando Não estou dando O Dharma como vencedor ainda não Mas ele tá com um setup de mesa Muito forte agora, né? Uhum Eita Hidra de Uvenald Ela tem alcance Tem Tem alcance Então é um custo seis Estrelinha, estrelinha, alcance O poder e resistência dela É igual ao número de terrenos Que você controla Quando ela entra Você pode procurar o segundo Hora pro terreno E colocar o campo de batalha virado É E aí você embaralha o Grimora Então ele vai botar mais Trinta e dois cascudos E vão ser sessenta e quatro cascudos Firezinho Nossa Ué Ele não procurou? Ué 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 Lembrando que cada um É responsável pelos seus triggers É Pagou um Pagou um Botou um token De comida Fez um Fez um soldado Pagou mais um Comprou uma carta Fez não sei o que ali também Ganhou Ele não pode esquecer Que ele ganhou um de vida E dá um de dano em alguém, né? Tira um de vida de alguém, né? Uhum Gente Não, mas ele não ter colocado O terreno na mesa aqui Foi absurdo Ou ele botou e eu não vi Mas eu acho que não Porque ele fez o terreno do turno É Botou mais dezesseis Ele tava Ele tava com dezesseis Não tava? No passe Tava com dezesseis No turno dele Ele botou mais um terreno Foi pra dezesseis Foi pra trinta e dois E ele tinha que ter buscado Mais um terreno Agora ele tá lendo a carta É por isso que eu falo A Uiza A gente tem que parar De fazer carta Com muito texto Porque você lê Duas linhas de texto Dá preguiça Tá ligado? Dá preguiça Olha aí, ó Olha aí, ó O garoto foi lá atrás Do terreno dele Duas horas depois Porque ele parou um segundo Pra pensar e falou assim Pô, tem muito texto aqui, né? O que será que a carta faz? Aí ele percebeu Que a carta faz mais Do que ele achou que fazia Entendeu? É isso Inclusive, acho que eu botei Esse bicho no meu Eu botei esse bicho No meu Yuma Eu acho Não sei Nossa, bateu um déjà vu De-ja-vu 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 Não botei não Eu acho que eu ia botar Mas eu não botei não Ai, agora eu tô doido Pra jogar com o meu Yuma de novo Mas eu tive que tirar várias cartas Quer dizer Eu tirei três cartas dele Pra emprestar pro Winter O Thiago Ele quer tentar tirar o Yuma Da cabeça Mas ele não consegue Isso é verdade A Wizard tinha que lançar As cartas com opção de áudio Falou o Shotguns Já pensou Você paga a mana Joga na mesa Aí Oven Wild Hydra Criature Hydra Cadê a sensibilidade do jogo? Cadê a sensibilidade? Cadê a sensibilidade? Oven Wild Hydra Power and Tonsness Are each equal to the number of lands you control When Oven Wild Hydra enters the battlefield You may search for a library for a land card Put it onto the battlefield tap it And shuffle your library Your stupid boy Caraca, já pensou? Vamos fazer um projeto, Firezinho? Olha aí, ó Isso dá um vídeo engraçado Traduzindo cartas pro português Quando você joga ela na mesa A carta fala Pô, moleque Que isso? Tá vendo? Vem aí Tá rolando treta ali Tá rolando treta ali, Fire Tá rolando treta, Fire A porrada vai comer aqui agora A porrada vai estancar Oito soldados Mais três molequinhos Além da caseta TV do Magic Que é o... Além da caseta TV do Magic Ih, cortou tudo Ih, mutou pra mandar áudio de fofoca no WhatsApp Ih, não Tá bem, amigo? Ih, tô aqui Tá aqui, me tem certeza? Ih, ih, ih Eu tô aqui, tá me ouvindo? Ah, te ouvindo não tô muito não Ih, peraí Não tô te ouvindo muito não, mas tô te ouvindo Tá me ouvindo? Agora tô ouvindo Isso Quem acha que o Fire Blast É uma inteligência artificial Programada Digita um E... E a... É... Só tinha duas horas de programação feita Pra transmissão Como passou de duas horas Tá dando tilt Passou de duas horas Tá dando tilt É... O verdadeiro tá no porão, né? O verdadeiro tá no porão Aí, ó Será que o Bluesman e o Fingolfin Fizeram... Fizeram acordinho Pra bater... Pra matar o Dharma? Hum... Não sei Tá rolando um papo desse, basicamente Ele tá batendo com oito bichos 4-4 Ele vai ganhar muita vida Acho que ele bloqueou Cada um em um E sacrificou o Selfless Spirit Para dar indestutrível Pra galera Só que aí, cara Vai ganhar muita vida agora O... O Bluesman Vai devolver um teno ali pra mão Que ele vai devolver Vai devolver A Cláudia Acho que ele devolveu a Cláudia Ué? Vai pagar 3 E vai fazer a Cláudia de novo E aí, agora ele vai ter Ele tinha... Ele tinha... É... 60... Ele tinha 64 Agora ele vai ter 108 É isso? Não, 128 Cascudo Caraca, 128 Cascudo Eu acho Ai, dá um... Ai, dá um fumiguete agora E isso é engraçado Não ia? Moleque Não, dá um fumiguete agora Eu concedo Ah, pra copiar lá Daí eu concedo Já fez... Ai, dá um fumiguete agora E isso é engraçado Pra caraca Caraca Moleque, o Bluesman Ele tá com 47 de vida Fala do deck, ô Farise Fala do deck Fala dele Não tem como, mano Pô, sabe qual foda desse deck? É que ele não te traz uma surpresa Ele tá na mesa Tá setado Tu sabe o que ele vai fazer, irmão Se você deixa ele fazer o que ele... O que ele... O que ele tá na mesa pra fazer A culpa é tua Não é dele Tá ligado? Exatamente A culpa é tua Ele tá fazendo o que ele veio pra fazer E tá fazendo muito bem Muito bem Ele atacou na hora certa Nos momentos certos Tá ligado? Ele, cara Se virou muito bem Com dois terrenos Durante todo o turno Fumequente Farizinho Caraca Porra, Farizinho Aí tu me fode, Farizinho Aí tu me fode, Farizinho Calma aí, Farizinho Calma aí, Farizinho Por que que o Fingolfin Por que que o Fingolfin Fez o terreno Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não me ama Ah, cara Aí não dá Farizinho E se ele baixa agora o... Aquele menino lá O Bilbo O Bilbo não tem um bagulho Que se ele tiver 111 de vida Ele ganha o jogo? Não Se tiver 111 de vida Você vai ter que caia ele E você doutora Todas as suas criaturas pro campo Ah, é? É Mas tem que ter 111 exatamente Exatamente Ah, ele vai matar alguém Porque ele vai ganhar muita vida, mano Ele vai matar alguém Dá 111 alguém Ele mata o Dharma agora Não, pô Ele... 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 Ele mata os dois, não? Não Ah, é de uma vez só, né? É de uma vez só Então aí você ganha... Matou o Dharma Moleque 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 Sem palavras Sem palavras Sem palavras Na moral Acabou o jogo, né? Olha lá, eles já estão... Acabou, né? Tem mais o que fazer, pô Acabou Por que ele tá jogando o dado ali? Basicamente agora... Quem ficou em segunda ali Basicamente foi o fim do gol Basicamente Porque na volta Ele não fazia nada E só votava na volta É óbvio Porque na volta ele tem o... Ele vai ter... Pô, sei lá quanto de vida Que ele vai ganhar ali agora, né? Vai ganhar tipo... Porque só na mesa do fim do golfe Só na mesa do fim do fim do golfe Tinha 120 criaturas Mais as... Montão na mesa dele As do Dharma ele não ia matar Então ele ia pra mais de 100 de vida E tipo assim O fim do golfe com uma maritilagem Não ia matar ele com 100 de vida Não ia matar E ele com 4 de vida apenas Ele podia ficar ganhando vida com... Ele podia sacrificar a comida, na verdade, né? Ganhar 3 de vida E ele podia virar o negócio Pra adicionar uma mana E ganhar mais um de vida E matar o fim do golfe Eu acho que o fim do golfe Ficou em segundo lugar nessa mesa Rapaziada 2 horas e 11 minutos de jogo Que valeram muito a pena Por esse final Simplesmente Fantástico Firezinho Você, Firezinho Que você Apesar de não jogar de Mery e Pipim Você joga com os comandantes originais desse deck Mas você é um cara que adora esse deck O que você tem a me dizer sobre essa partida, moleque? Jogou Sem palavras Jogou muito Sem palavras Nossa Moleque, a fome acabou com as palavras do Fire Blast, tá ligado? Jogou sem palavras Cara, não, mas tipo assim Pô, essa jogada aí Nossa Nossa Sem palavras É, é isso Ó Eu só vou encerrar aqui pro nosso vídeo no YouTube A galera já tá arrumando ali a mesa Galera do YouTube Muito obrigado por terem assistido até agora Não se esqueçam do like Não se esqueçam do comentário Sobre o que vocês acharam do vídeo Lembrando que todo sábado agora Pelo menos No próximo mês A gente vai ter todo sábado Mesão de comandante com os apoiadores E todo domingo Uma rodada do pré-campeonato E se você quiser assistir ao vivo Fica ligado aí na Twitch.tv Barra Diário Planalto E se você quiser fazer parte Dessa comunidade maravilhosa Dos apoiadores do Diário Planalto Jogar os mesões ao vivo Jogar o pré-campeonato Venha pro apoia.se Barra Diário Planalto Tá tudo na descrição E lembrando também dos apoiadores Tá Aí, ó TCG Box Pilha Nossa querida Barão Geek House Falta mais alguma coisa? Acho que tem mais alguma, hein? Ou não? Tô doidão É porque é tanto apoiador É Não esqueça Ah, Dragon Skin aí, ó Dragon Skin Não esqueça que na Barão Na Barão Na Pilha E na Dragon Skin Vocês têm aí O cupom PLANINALTA Pra vocês ganharem desconto, tá? Na Barão Geek House Vocês ganham 5% de desconto Nas cartas avulsas de Magic Na Pilha Vocês têm desconto E na E na Dragon Skin Você tem 10% de desconto Todos os links Estão na descrição Vocês darem um apoio Uma moral Pra quem dá moral pro canal também Tamo junto Valeu, Farizinho Tamo junto, meu querido Valeu Tamo junto Até mais